Angelo Trento, Fascismo Italiano 1. A Conquista do Governo, a Crise do Pós-Guerra Em 1919, a Itália saía vitoriosa da Primeira Guerra Mundial, mas com graves problemas econômicos, políticos e sociais. Eram enormes o déficit estatal, a depalperamento do setor agrícola e a inflação, causada, entre outras coisas, pela dívida extrema contraída com os Estados Unidos durante a guerra. A crise econômica, que ficaria evidente a partir de 1921, começou a manifestar-se em 1919, com as dificuldades de reconversão industrial numa situação de paralisia dos investimentos. Além disso, a guerra, ao impor exigências de produção a uma indústria ainda fraca, acentuou as características negativas presentes no setor. Elevada concentração monopolista, dependência da demanda estatal e comprometimento com o capital financeiro, aprofundando os contrastes no seio das classes dominantes. Estas já eram sensíveis, devido à herança do passado e às modalidades do desenvolvimento italiano, com a cisão entre um norte industrial e moderno e um sul agrícola e atrasado. A guerra deixou profundas marcas também nos planos social e político. As massas populares, até aquele momento marginalizadas, principalmente no sul, não perceberam conflito como questão nacional, mas como fonte de sofrimentos impostos pela classe dirigente. Ao mesmo tempo, a guerra proporcionou aos populares fardados a oportunidade de conhecerem outros populares de diferentes regiões, de entrarem em contato com realidades mais amplas e semelhantes, se não idênticas, às suas próprias experiências, de descobrirem parte de um todo, e não só de uma aldeia ou de uma área restrita. Isso sim era identidade nacional. E mais ainda, de tomarem consciência de seus próprios direitos como cidadãos, através da mobilização política. A guerra ensinou também os princípios de solidariedade, de disciplina e de organização. A guerra produziu, assim, uma reviravolta de valores e de mentalidade, que impediria o regresso à situação anterior. Deixando a trincheira, o ex-soldado não estava disposto a voltar à vida civil, como se nada tivesse acontecido, mas trazia consigo fortes esperanças de transformações. A realidade, porém, era bem diferente. Abre aspas, citação de Giuliano Procatti. Os camponeses encontravam a mesma miséria que tinham deixado. Campos mais mal trabalhados e estrebarias mais vazias. E para os brilhantes oficiais da reserva, a perspectiva de um miserável coordenado em moeda inflacionada não era seguramente das mais animadoras. Era por isso que se combateram? Por isso, 600 mil italianos emolaram suas vidas? Fim da citação. Em 1919, outros problemas contribuíram para exacerbar a situação política interna. A Itália participara da guerra após ter assinado um pacto em Londres em 1915, pelo qual poderia anexar os territórios da Dalmácia, cuja maioria da população não era italiana. Terminada a guerra, os delegados italianos, na conferência de paz realizada em Versailles, pretenderam a aplicação integral do pacto de Londres, ou seja, a não validade do princípio de nacionalidade e a anexação da cidade de Fiume, pelo fato de ser habitada prevalecentemente por italianos. Essa tese encontrou forte oposição da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, não sendo aceita pela conferência. As repercussões internas foram graves. Uma parte da opinião pública começou a pensar que a guerra, da qual se esperavam expansões territoriais amplas, inclusive nas colônias alemãs da África, fora combatida em vão. Amplas camadas burguesas de ex-oficiais e de homens que se tinham empenhado para que a Itália entrasse na guerra, intervencionistas, começaram a falar de vitória mutilada e a atacar o governo pela sua incapacidade de se impor junto aos aliados. Em setembro, militares rebeldes e grupos de voluntários chefiados pelo poeta Gabriele Danunzio ocuparam Fiume, anexando a Itália, com a cumplicidade dos altos comandos do exército. A cidade conheceu, assim, por 15 meses, uma curiosa experiência política. Fiume recebeu todos os tipos de pessoas, idealistas, nacionalistas, oficiais golpistas e antigos subversivos, principalmente sindicalistas revolucionários, como Alceste de Amas, que se distinguira como líder operário no Brasil e na Itália, e foi chefe de gabinete de Danunzio, atraído pela ideia de realizar um projeto sindical corporativo. Apesar de sua conotação política, o mito da vitória mutilada era sintoma de um mal-estar mais profundo da sociedade, que investia contra a classe dirigente liberal no estado em que as raízes da estrutura política na sociedade, que já eram fracas, tinham sido, ulteriormente, abaladas pela guerra. A grande burguesia industrial, financeira e comercial foi a única classe a ganhar com o conflito, muitas vezes através de cínicas especulações, o que lhe valeu o apelido de tubarões de guerra. Os operários reclamavam não só melhores condições de trabalho, mas também maior poder nas fábricas, exaltados pela Revolução Russa de 1917. Os camponeses, que haviam constituído a maioria dos soldados, exigiam a reforma agrária prometida pela classe dirigente durante a guerra e agora esquecida. As classes médias sofriam um processo de depauperamento maior do que o de uma classe operária defendida pelos sindicatos. A forte inflação golpeava, assim, as camadas que anteriormente constituíam a verdadeira estrutura do Estado Italiano, isto é, a base de mediações do consenso. Ranchers, pequenos proprietários de imóveis e rurais e funcionários públicos, viam suas vendas diminuir rapidamente, corroídas pela inflação e pelo aumento de impostos. Essa era justamente a classe que tinha fornecido os oficiais para a guerra, sendo que muitos encontravam-se desempregados. 2. Os partidos de massa O anseio por renovação presente na sociedade italiana pode ser deduzido, em parte, pelo crescimento dos sindicatos. A Organização Socialista, CGL, Confederazione Generale del Lavoro, passou de 35 mil filiados em 1912 a 2.300.000.000 em 1920. A católica CIL, Confederazione Italiana del Lavoro, nascida em 1918, tinha, em 1920, 1.660.000 filiados, dos quais quase 1 milhão nos campos. A UIL, republicana, tinha 200.000. Em janeiro de 1919, surgiu, por iniciativa do padre Luigi Sturz, um partido católico, o Partido Popular Italiano, o PPI, e significou o fim do non-expedite, isto é, da proibição de participar da vida política e das eleições, feita pelo Vaticano aos católicos. Essa proibição estava em vigor desde a unificação italiana, como pretexto contra um Estado liberal que liquidara o poder temporal da Igreja. A nova posição era motivada principalmente pelo temor de que os socialistas dirigissem um processo de mudanças profundas, o que levou à tentativa de concorrer com os marxistas no plano da organização das massas. Para isso, Sturz julgava necessária a realização de algumas reformas, tais como o sistema eleitoral proporcional, voto para as mulheres, descentralização administrativa, reforma do sistema fiscal, extensão da pequena e da média propriedade agrícola e colaboração entre capital e trabalho. Mesmo sendo policlassista, o novo partido tinha suas bases no campo, para lá confluindo personagens e setores muito diferentes entre si, desde a esquerda, representada pelos líderes das ligas camponesas até os conservadores e os francamente reacionários. O único vínculo entre eles era o catolicismo. O PPI nascia lei, mas sua força estava no apoio das paróquias e das estruturas eclesiásticas, uma força que podia transformar-se em fraqueza, como realmente aconteceu quando a Igreja decidisse abandoná-la. Paralelamente, registrava-se o grande crescimento do Partido Socialista Italiano, PSI, surgido em 1892 e liderado, a partir de 1919, pelos maximalistas, assim denominados por quem insistiam no programa máximo, a Revolução, em contraste com o programa mínimo, reformas dentro do Estado burguês. O exemplo russo, a Revolução na Hungria e a tentativa espartaquista de conquistar o poder na Alemanha levavam os maximalistas a acreditar que a burguesia, encarada no conjunto como um bloco reacionário sem distinções internas, estava condenada e qualquer hipótese de colaboração com o governo era considerada uma traição. Na realidade, a liderança esperava quase messianicamente a revolução e nada fazia para prepará-lo, deixando-se levar pelos movimentos sociais ao invés de dirigí-los. Além disso, como a maioria do grupo parlamentar e da liderança sindical era reformista, o PSI vivia paralisado na ausência de rumos políticos. Os socialistas demonstravam, aliás, não compreender totalmente a complexidade das mudanças ocorridas e a potencialidade de forças novas, como os ex-combatentes, cuja principal organização, a Associação Nacional de Combatentes, espremia confusas esperanças de justiça social, reunindo principalmente camadas da pequena burguesia. O PSI, que havia sido contrário à guerra, mantinha-se totalmente intransigente a respeito de qualquer forma de patriotismo, perdendo, assim, a simpatia dos grupos que se reforçavam no centro e no sul, onde a ação dos partidos de massa era mais fraca. Deixando-os à margem, o PSI deu fôlego às tendências mais extremadas do nacionalismo. Dentro do Partido Socialista, formaram-se grupos dissidentes de esquerda. O de Amedeo Bordiga, em Nápoles, recusava até a participação eleitoral para acentuar a fratura com as instituições burguesas. O segundo, criado em Turim pelos intelectuais da revista Lordin, Nuevo, Gramsci, Togliati, Terracini, Tasca, insistia na importância dos sovietes, conselhos de operários e camponeses que deveriam preparar as massas para a conquista do poder. A aliança entre duas classes e os intelectuais deveria, na opinião de Gramsci, conduzir a formalização de um bloco histórico contraposto ao bloco liberal burguês. As divergências internas e a concorrência entre os dois partidos de massa não impediam a crise do regime liberal. Já em 1913, a introdução do sufragio universal masculino evidenciava que os liberais incapazes de criar uma moderna estrutura partidária não conseguiam acompanhar a evolução do país e podiam continuar governando somente com o apoio dos católicos ainda não organizados no partido. Os setores mais lúcidos da classe dirigente compreenderam que era necessário mudar de rumo. Nas eleições de 1919, o governo introduziu o sistema proporcional em vez do uninominal e impediu intervenções das autoridades nas operações de voto, esperando no futuro o apoio dos católicos ou dos socialistas. Os resultados das eleições foram muito além das previsões mais pessimistas dos liberais, cujos deputados caíram de 310 em 1913 para 180. O PSI foi o partido mais votado, 32% e 156 deputados contra os 52 de 1913, seguindo pelo PPI, 21% e 100 deputados. A resposta das urnas teria sido ainda mais catastrófica para a velha classe dirigente se o sul clientelístico não tivesse votado maciçamente nas legendas do governo. Os liberais não podiam mais governar sozinhos. Como a aliança PPI e PSI era inconcebível e os socialistas recusavam qualquer colaboração com a burguesia, a maioria só foi possível com a união entre liberais e os católicos. 3. O grande medo Se as eleições evidenciaram a crise do Estado liberal, esta foi confirmada pelas agitações sociais de 1919 e 1920, os anos do grande medo, conforme a expressão de Gramsci, que só parcialmente podem ser atribuídas à volta maciça dos ex-soldados para a vida civil e ao aumento do custo de vida de 30% a 40% ao ano entre 1918 e 1920. Esses fatores foram, talvez, a causa imediata de numerosas agitações espontâneas, que culminaram em meados de 1919 em assaltos a lojas e armazéns, com a participação de muitos elementos da pequena burguesia. O movimento aplacou-se paulatinamente graças à ausência de repressão por parte do governo e ao controle e, às vezes, à diminuição dos preços impostos pelas autoridades, mas aplicadas sem grande eficácia. Bem mais prolongada foi a série de greves por melhores salários e condições de trabalho e, em alguns casos, por razões diretamente políticas. As paralisações na indústria passaram de 300 em 1918 a 1880 em 1920 a 1 milhão e 200 mil grevistas e, na agricultura, envolveram, em 1920, mais de 1 milhão de trabalhadores, tanto nas áreas clássicas de agricultura salariada como em algumas regiões do centro e do norte, onde prevalecia a pequena propriedade camponesa e a parceria, havendo concorrência entre católicos e socialistas. Nunca foi possível realizar alianças entre os dois, não só pelo anticlericalismo do PSI que impedia ações comuns, mesmo com a componente mais avançada das ligas católicas, apelidado pelos reacionários de bolchevista branca, como também pelas divergências quanto aos objetivos finais. Os socialistas eram profundamente contrários à ampliação da pequena propriedade, encarada como perspectiva reacionária e obstáculo ao processo revolucionário, e insistiam no programa de socialização das terras, afastando de si, por esse motivo, camadas importantes do mundo rural. Por outro lado, os católicos, apesar de favoráveis à pequena propriedade, não conseguiram mais, não conseguiram, mesmo participando do governo, impor uma reforma agrária. A não aproveitação, a não aprovação de uma lei desse tipo, prometida durante a guerra, originou movimentos espontâneos de ocupação de terras incultas e de latifúndios, liderados por sindicalistas, chefes improvisados ou associações de ex-combatentes, obrigando o governo a reconhecer o fato consumado e a conceder os terrenos ocupados a cooperativas. mas, se os liberais pareciam impotentes nesse clima de agudas agitações, tomando providências, providências julgadas insuficientes pelas forças de esquerda e perigosas pela burguesia, nenhum partido conseguiu fornecer uma saída para as lutas dos diferentes setores da sociedade, que as reunisse no projeto unitário. 3. A ocupação das fábricas. Afim de impedir a dissolução do Estado liberal, foi chamado para chefiar o governo, o governo, o velho Giovanni Giolitti, que logo obteve êxito na política exterior, assinando um tratado com a Iugoslávia, pelo qual a jovem nação ficava com quase toda a Dalmácia e a Itália obtinha Trieste, Gorízia e a região da Istria. Fiúme foi declarada cidade independente, com grandes protestos dos nacionalistas e Danunzio, que a abandonou depois de um bombardeio por parte de tropas italianas. No plano interno, as dificuldades encontradas por Giolitti foram maiores. Ele esperava repetir o sucesso do projeto posto em prática no início do século, obter o apoio dos socialistas através de um programa progressista, como, por exemplo, a fiscalização dos lucros de guerra. Os tempos, porém, tinham mudado e o parlamento não era mais manobrável. Seus projetos democráticos ganharam, assim, a hostilidade da burguesia, que se juntou à dos nacionalistas, enquanto o movimento operário mantinha-se firme na linha de não colaboração, sendo que, mesmo, sua ala reformista reclamava transformações que o velho político não podia efetuar. Além disso, Giolitti defrontou-se com o grave problema da ocupação das fábricas, tendo como palco o setor industrial mais forte, metalúrgico e mecânico, e o núcleo mais combativo do proletariado em que avançava a tentativa de democracia operária baseada nos conselhos. Tudo começou quando os empresários responderam com um lock-out a algumas reivindicações do sindicato. No início de setembro de 1920, todas as fábricas do setor no triângulo industrial foram ocupadas pelos operários, que organizaram uma vigilância armada e não interromperam a produção, guiados pelos conselhos. O aspecto mais inovador da situação foi imediatamente assinalado por Gramsci, que notava que nas greves normais, os operários limitavam-se a confiar nos líderes sindicais. Abre aspas, citação de Antônio Gramsci, Lordin Nuevo, de 1919-1920, página 164. Abre aspas, mas se, na luta, ocupam a fábrica e querem continuar produzindo, a posição moral das massas toma imediatamente um papel e um valor diferentes. Os chefes sindicais não podem mais dirigir. Os chefes sindicais desaparecem na amplitude do quadro. As massas devem resolver elas mesmas com os próprios meios, com os próprios homens, com os problemas da fábrica. Fecha aspas, fim da situação. Dentro e fora dos estabelecimentos, muitos interpretaram a experiência como o início de uma revolução que levaria à conquista do poder. Na realidade, houve uma incapacidade de coligar-se com outros movimentos e lutas, de transferir o que estava acontecendo nas fábricas para a sociedade. Os maximalistas do PSI não queriam assumir a responsabilidade de guiar um processo revolucionário e aceitaram a linha reformista da CGL, de manter a reivindicação no plano sindical, propondo como solução o controle operário nas fábricas. Assim sendo, o governo, que resistir as pressões do empresariado no sentido de se utilizar o exército, conseguiu convencer a burguesia a aceitar esse controle, aliás, nunca aplicado, e em fins de setembro a situação voltou à normalidade. O desfecho da agitação foi visto como uma derrota por muitos operários, por causa das esperanças e do entusiasmo suscitado pela ideia de prescindir dos patrões. Na realidade, houve uma mitificação do episódio e do bienio de 1919 a 1920 por parte dos protagonistas e da historiografia política posterior, unidos na acusação de que o PSI tinha traído a revolução. Esse enfoque não leva em conta as dificuldades do partido e a complexidade da situação italiana naquele momento, com a conscientização de novos setores populares, o fortalecimento do nacionalismo através da experiência bélica e sua potencialidade de agregação de vastas camadas da sociedade anteriormente passivas e o crescimento tumultuoso de um partido socialista, o quintuplo dos filiados em relação a 1914, acostumado a concentrar-se em quatro regiões. A situação implicaria uma definição mais nacional do PSI, uma conquista de direção política de forças sociais em expansão e uma mudança de sua tradicional colocação na sociedade. Em outras palavras, um salto de qualidade que o partido não foi capaz de fazer, inclusive por causa de seus desequilíbrios internos. O resultado final da ocupação das fábricas no plano político partidário foi o fato de que a esquerda do PSI convenceu-se dos limites e das incertezas do maximalismo e aproveitando-se também da relutância da direção em expulsar do partido os reformistas, como recomendava a terceira internacional, abandonou o PSI, fundando em janeiro de 1921 o Partido Comunista da Itália, PCDI, dirigido por Bordiga, com um programa rigidamente leninista. A burguesia, por outro lado, interpretou a atitude de guiolite como sintoma da fraqueza do Estado liberal e começou a ver com simpatia outras forças políticas para reafirmar a própria autoridade na fábrica. 4. Fascismo e violência A ocupação das fábricas e a cisão dentro do PSI marcaram o fim do bienio vermelho. O Partido Comunista atraiu muitos jovens, mas um número relativamente pequeno de filiados, 60 mil. A partir de 1921, a crise econômica levou a uma concentração da produção que se traduziu em desemprego e em menor combatividade do proletariado. As greves reduziram-se a um terço. A burguesia aproveitou a ocasião para baixar os salários e atacar frontalmente a classe operária através do fascismo. Benito Mussolini era uma personagem importante do socialismo italiano. partindo de posições sindicalistas revolucionárias, chegou a fazer parte da direção do PSI e a dirigir seu jornal Avante, depois do Congresso de 1912. Quando a guerra começou, combateu as posições neutralistas do partido e foi expulso. Continuou a se professar socialista, mas aproximou-se das posições nacionalistas, procurando tirar proveito no seu intuito político para se afirmar. O fascismo nasceu oficialmente em março de 1919, quando Mussolini fundou o Fátio de Combatimento em Milão, com um programa de nacionalismo, ataque à classe liberal, republicanismo, anticlericalismo e anseios de renovação social, encarnando assim as posições de uma pequena burguesia irrequieta e principalmente dos ex-combatentes. Confluía para o movimento uma base que havia passado por experiências diferentes, republicanos, sindicalistas revolucionários, nacionalistas, intervencionistas democráticos, anarquistas, estudantes, todos reclamando uma participação maior da pequena burguesia no cenário político. Eram evidentes no novo grupo o oportunismo em um estilo violento que se manifestou já em abril de 1919 com o incêndio do jornal socialista em Milão. Inicialmente, o fascismo não encontrou grandes facilidades, tanto que nas eleições de 1919 obteve menos de 5 mil votos. Entretanto, a partir do final de 1920, Mussolini compreendeu de que lado soprava o vento e pôs-se a serviço da reação, abandonando os endereços democráticos e transformando o movimento em organização paramilitar. Operando inicialmente na área próxima à Bolonha, os esquadrões fascistas, chefiados normalmente por ex-oficiais e integrados por jovens burgueses, pequenos burgueses e marginais, espalharam-se rapidamente por todo o vale do pó, pela Toscana e pela Úmbria. A escolha de Emília como território de ação deu-se em função dos financiamentos dos proprietários rurais da região, obrigados a recuar frente ao poder dos socialistas, que governavam quase todos os municípios e dos sindicatos rurais da CGL, que lhes impunham pesados contratos. No primeiro semestre de 1921, os esquadrões destruíram centenas de sessões socialistas e sindicais, ligas e cooperativas. Grande parte dos governos locais foi obrigada a se demitir através do uso sumário da violência física contra os militantes operários, que culminavam em assassinato. Os filiados às ligas eram forçados a ingressar nos novos sindicatos fascistas, que subscreviam contratos favoráveis aos latifundiários. Apesar disso, o fascismo teve, algumas vezes, a adesão espontânea de representantes de camadas rurais que nunca se identificaram com o socialismo, principalmente parceiros e pequenos camponeses. O sucesso dos fascistas dependia de vários fatores, entre eles, o caráter militar, preparo e superioridade e psicológico, incapacidade dos trabalhadores em recorrer à violência sistemática. Entretanto, o elemento que mais auxiliou os esquadrões foi a conivência ou apoio aberto dos poderes constituídos, força pública, justiça, exército. Giliotti e a maioria dos liberais pretendiam utilizar o fascismo para enfraquecer os socialistas e os católicos, cuja esquerda também estava na mira da violência, para depois constitucionalizá-lo e continuar perseguindo os velhos equilíbrios políticos. Para isso, nas eleições de 1921, foram criadas legendas governamentais de coalizão com a participação dos fascistas, que, porém, não desistiram da violência na campanha eleitoral e nas operações de voto. Os resultados provaram que o projeto de Giliotti não se realizaria. Os socialistas perderam 7% dos votos e 30 deputados, muito pouco nas condições acima mencionadas. Mas os comunistas elegeram 15 deputados e os populares 107. A novidade maior foi o ingresso dos fascistas no parlamento com 35 homens. 5. A agonia do Estado Liberal Giliotti, rechaçado pela burguesia em virtude de suas hipóteses reformistas e pelos socialistas por sua fraqueza em relação aos fascistas, demitiu-se do cargo, sendo um novo governo formado através de uma aliança entre liberais e católicos. Mussolini, eleito pela primeira vez, compreendeu que para tirar proveito político das violências de rua, era necessário abandonar algumas das posições do fascismo de 1919, estabelecendo melhores relações com o Vaticano e com a monarquia. Com esse objetivo, começou a compor para o fascismo a imagem do baluarte contra o ateísmo comunista, atacando o PPI por causa de suas oscilações de tendência esquerdista. desse modo, interpretou as preocupações da igreja que começou efetivamente a tirar seu apoio ao partido e de muitos conservadores e reacionários católicos. Paralelamente, Mussolini eliminou os traços anticapitalistas e os elementos mais de esquerda da direção, convertendo-se ao liberalismo econômico e ganhando adesões e apoio financeiro do mundo empresarial. Para completar o quadro legalista, Mussolini precisava conter a violência de seus esquadrões, receoso de reações populares e de uma atitude mais firme da força pública que já começava a se manifestar. Os pactos de pacificação com o PSI e a CGL em agosto de 1921 foram estudados para este fim, mas encontraram a firme oposição dos líderes emilianos do fascismo, conhecido como Haas, que exprimiam a vontade dos latifundiários. Diante do perigo de não controlar o movimento, Mussolini afrouxou as rédeas do esquadrismo e obteve a liberdade de transformar o movimento em partido. No momento de sua formação, o Partido Nacional Fascista PNF já tinha mais de 200 mil filiados e agia em dois planos, no militar e no das instituições políticas. Os partidos de esquerda que continuavam recusando qualquer apoio a governos burguês, mesmo na hipótese de empenho no combate ao fascismo, não tinham defesas contra a violência. A organização Ardí del Papolo surgida espontaneamente para se opor ao plano armado nunca foi reconhecida oficialmente pelo PSI e pelo PCDI e muito pouco conseguiu fazer. em fevereiro de 1922, formou-se um novo governo ainda mais moderado e até filofascista em relação a alguns de seus ministros, enquanto uma parte do PPI começava a demonstrar simpatias pela ação antissubversiva de Mussolini. Nessa situação, registrou-se uma ofensiva ainda mais violenta do esquadrismo, a qual a classe operária tentou responder com uma greve geral que não teve outro êxito se não de ampliar o raio de ação da violência fascista. A partir de agosto, redobraram-se os assaltos e os camisas pretas estenderam o controle a centros urbanos importantes onde ainda não tinham entrado, quase um ensaio da conquista do poder. Em outubro, começou o desmoronamento do movimento operário, com a cisão dos reformistas de Turati e de Mateotti, que queriam colaborar com o eventual governo democrático e fundaram o Partido Socialista Unitário, PSU. O abandono por parte da CGL do pacto de aliança com socialistas e as contínuas divergências entre comunistas e maximalistas, apesar do afastamento dos reformistas. Paralelamente, amadurecia a agonia dos liberais, que, ao contrário das esquerdas, não se reerguiam mais nem mesmo depois da queda do fascismo. 6. A marcha sobre Rompo Cumprida a função de derrotar o movimento operário, o fascismo estava pronto para participar do governo e suas alas mais intransigentes preparavam-se para se apossar militarmente no poder. Foi exatamente essa última opção a prevalecer no Congresso do Partido Nacional Fascista em Nápoles, em 24 e 25 de outubro de 1922. Mussolini sabia que uma insurreição armada não teria chance nenhuma se o exército interviesse com determinação. Entretanto, ele não ignorava que uma parte da classe dirigente acreditava ter chegado à hora de o fascismo participar do governo em plano subordinado. Através da ameaça das armas, Mussolini pretendia exercer pressão para obter maior espaço e chefiar o governo, fortalecido pelo total apoio dos latifundiários, de grande parte dos empresários e das forças armadas. De acordo com o plano elaborado em Nápoles, os esquadrões fascistas marcharam em direção à Roma, partindo de várias áreas italianas e ocupando edifícios públicos e estações ferroviárias na noite de 26 para 27 de outubro. O chefe do governo, Facta, preparou um decreto proclamando o estado de sítio e levou-o ao rei na manhã do dia 28, mas Vitório Emanuele III recusou-se assiná-lo. As razões desse ato podem ter sido várias. Dúvidas em relação à lealdade dos autos oficiais, temor de uma guerra civil ou de fortalecimento das esquerdas, preocupação com a perda de prestígio da monarquia devido à simpatia pelo fascismo de parte da corte, do exército e dos industriais. De qualquer forma, os esquadrões entraram em Roma e Mussolini chegou de trem de Milão, onde ficaram para se expatriar para a Suíça caso o plano não desse certo. No dia 30, a fim de formar um governo de coalizão com todos os grupos, excluindo as esquerdas. Ao apresentar a proposta à Câmara, Mussolini logo demonstrou que algo mudava, abre aspas, eu me impus limites, podia fechar o parlamento e compor um governo exclusivamente fascista. Podia, mas pelo menos nesse primeiro momento não quis, fecha aspas. Apesar da ameaça, muitos, inclusive da esquerda, pensavam que o fascismo no poder seria apenas mais um episódio na vida italiana. mais tarde, prevaleceu a tese de que foi uma doença, fato totalmente alheio à tradição peninsular que atacaram o organismo sadio. Na realidade, não foi nem isso nem uma consequência fatal da história da Itália até aquela época, e sim o resultado de uma série de circunstâncias que se manifestaram na crise do pós-guerra. 2. A conquista do Estado Economia, Liberalismo e Intervencionismo O período de 1922 a 1925 foi de recuperação econômica mundial, sendo que o índice da produção industrial italiana passou de 100 a 157, contribuindo assim para reforçar o apoio dos maiores grupos empresariais, agrários e financeiros ao fascismo. Na evolução favorável influíram na realidade fatores externos, como a vivacidade da demanda internacional, mas muito se devia à ação governamental. O poder dos sindicatos abalado pelas violências diminuiu consideravelmente e o número de greves também. Os salários conheceram uma forte redução, caindo praticamente aos níveis de antes da guerra. O governo estabeleceu limites à atividade sindical, aboliu os regulamentos internos das fábricas, a jornada de oito horas, a legalização das ocupações anteriores de terras, até mesmo o Ministério do Trabalho. Tomando como pretexto a vontade de conter os gastos governamentais, o fascismo demitiu em um ano e meio 65 mil funcionários públicos por motivos supostamente técnicos, mas efetivamente políticos, como demonstra o fato de 46 mil serem ferroviários, uma categoria particularmente combativa. Nenhuma dessas iniciativas favoreceu o crescimento da Confederação Nacional das Corporações Sindicais. O sindicato fascista surgiu em 1922 e liderado por Edmondo Rossoni, ex-sindicalista revolucionário que residiu poucos meses no Brasil de onde foi expulso em 1909. Rossoni queria reunir todas as classes produtoras numa organização corporativa unitária. No momento, porém, o sindicalismo fascista permanecia fraco, apesar do apoio do governo, tanto porque era associado pelos trabalhadores às violências esquadristas, como pelo fato de não conseguir êxito junto às associações patronais que não acolhiam nenhuma reivindicação, nem mesmo aquelas apresentadas por Rossoni e seus colegas. O plano que ganhou com maior evidência o consenso dos empresários foi, sem dúvida, o da política econômica. Para ocupar o cargo de ministro da fazenda, Mussolini chamou o liberalista de Stefani, que reduziu os impostos pagos pelas indústrias, eliminando o que incidia sobre os lucros extraordinários de guerra, os impostos de sucessão e os de renda. De modo geral, mereceu o agrado do mundo empresarial através de um clima de liberdade de ação para a iniciativa privada. O monopólio estatal na produção de fósforos, nos seguros de vida e no serviço telefônico foi abolido. O liberalismo, tão reclamado pelas classes altas, vinha acompanhado de um intervencionismo igualmente bem aceito, a salvação por parte do Estado de empresas, de bancos em crise pela recessão anterior. 2. Os primeiros passos do fascismo. Os anos de 1922 a 1925 foram um período de transição na destruição das instituições do Estado liberal, marcado pela, abre aspas, tentativa de criar um regime fascista não totalitário. Fecha aspas, citação de Palmeiro e Torgliatti. Plano que falhou e foi substituído pela ditadura aberta. Tendo sido dissolvidos os governos locais socialistas e católicos e impostos, limites à oposição e à liberdade de imprensa, havia o problema da normalização do fascismo, reclamado pelas forças que o apoiavam. As duas primeiras medidas, entre o final de 1922 e o início de 1923, evidenciaram, porém, a vontade de romper com a ordem existente através da Constituição do Grande Conselho do Fascismo e da Milícia Voluntária para a Segurança Nacional, MSVN. O primeiro órgão constitucionalizado depois de 1928, mas, desde então, menos importante, era formado pelos ministros fascistas, pela direção do Partido Nacional Fascista, por comissários políticos do fascismo, pelo chefe da polícia e por outros elementos. Sua finalidade era servir de tratar de união entre o governo e o partido, mas, na realidade, apresentava-se como um supergoverno, exercitando funções próprias do parlamento. O MVSN devia absorver os esquadrões e configurar-se como um exército fascista, paralelo às forças armadas, encarregado de defender os caminhos da revolução. Mas, além dessa função de cão de guarda contra a oposição, o MVSN permitia a Mussolini controlar o fenômeno esquadrista, tirando-lhe com aquele caráter de autonomia que podia representar uma ameaça para a sua própria hegemonia dentro do fascismo. Inicialmente, a tentativa mostrou-se de difícil aplicação por causa das resistências internas dos intransigentes liderados por Roberto Farinat, que acolhiam a maioria das rás locais. Queriam uma segunda revolução e opunham-se aos revisionistas, menos numerosos, porém, mais importantes na cúpula do partido. As violências esquadristas continuaram assim até 1925, acompanhadas pela repressão da polícia e da justiça. As principais vítimas dessas operações foram os comunistas, que, gravemente golpeados em 1923, começaram no ano seguinte uma obra de renovação que levaria à direção o grupo de Gramsci e constituiria as premissas para seu papel de principal força de oposição ao fascismo nos anos da clandestinidade nos partidos. Apesar de sua natureza real, o fascismo podia parecer aceitável a quem quisesse fechar os olhos. Para isso, contribuíam os sucessos na economia e na política exterior. Em 1924, a cidade de Fiume passou para a Itália e o seu Reiterland para a Yugoslávia. Bem como a aceitação que Mussolini encontrava no exterior, principalmente junto aos conservadores ingleses. Até o final da década de 20, o fascismo era encarado como mais uma manifestação pitoresca da Itália, não exportável para nações com profundas tradições políticas e liberais. Vinha-se assim afirmando na classe dirigente nacional a ideia de que as violências aconteciam contra a vontade de Mussolini. Na verdade, ele, abre aspas, atuava, por assim dizer, em duas frentes, a da manobra política no seio das forças tradicionais e da violência ilegal, encorajando ora os intransigentes, ora os revisionistas. Fecha aspas, cinco, citação de Giorgio Candeloro. Um elemento de projeção política positiva da teoria da normalização provinha da função da fusão com o Partido Nacionalista, que mesmo tendo apenas 150 mil filiados, representou uma etapa fundamental, pois forneceu ao fascismo um grande número de intelectuais e técnicos para a gestão do Estado e principalmente uma ideologia corporativista e imperialista, que constituiria uma das bases do regime no futuro. Outro importante apoio veio da Igreja, conquistada pela derrota dos marxistas e pela restauração da ordem. Mussolini soube consolidar essa linha de tendências através de favores nos planos econômicos, resgate do Banco de Roma, muito ligado ao Vaticano, escolar, reforma gentile, que impôs o ensino da religião no curso primário e valorizou as escolas não públicas, quase exclusivamente católicas. A vítima natural dos anseios de colaboração entre as duas partes foi o PPI, que Luiz Estúrgio levou a uma posição de maior independência frente aos camisas pretas, obstruído pela direita do partido. Aproveitando-se de uma moção moderadamente crítica em relação ao governo aprovada no Congresso de Turim, Mussolini pediu a demissão dos ministros populares. Poucos meses depois, Estúrgio teve que se demitir do governo de secretário do partido, demitir do cargo de secretário do partido. Mesmo sendo muito heterogêneo, o fascismo expandiu-se. Em julho de 1923, tinha 620 mil filiados, principalmente no sul, onde conseguiu extrair facilmente a maioria de uma classe política que sempre fora governista e clientelista. Três, as eleições de 1924. Tirando o partido do crescimento econômico, dos contatos com a igreja e do apoio da classe dirigente, Mussolini apresentou uma nova lei eleitoral, a Lei Acervo, pela qual a legenda que obtivesse a maioria relativa dos votos, mínima de 25%, contaria com dois terços dos deputados, sendo o restante dividido entre as demais legendas proporcionalmente aos sufrágios. A lei aprovada pela Câmara em julho de 1923 e as eleições foram programadas para abril de 1924. voltaram a favor, além dos fascistas, boa parte dos liberais e a direita católica, enquanto a maioria do PPI se absteve. Mussolini, que com a lei queria sancionar a proeminência do seu partido na vida política, organizou legendas nacionais nas quais podiam entrar também elementos não fascistas, mas prontos a colaborar. Muitos liberais e alguns conservadores católicos aceitaram o convite e a experiência constituiu, talvez, o ponto mais baixo atingido pela bancarrota do liberalismo italiano. A campanha eleitoral foi caracterizada pelas violências usuais, com a agressão dos candidatos da oposição, clima que continuou durante as operações de voto e depois. Algumas pessoas tiveram acesso impossibilitado, cidadãos foram acompanhados à cabina por fascistas, urnas foram custodiadas por milícias da MVSN. Os resultados comprovavam o sucesso de Mussolini. As legendas nacionais obtiveram 65% do voto, elegendo 356 deputados, o PSI 5%, o PSU 5,9%, o PCDI 3,7%, o PPI que pela primeira vez seguia uma linha antifascista 9%. E a maioria dos liberais que não aceitou o ingresso nas legendas governamentais 3,3%. O fascismo não tinha conseguido ainda penetrar a fundo nas áreas mais avançadas do norte e nas principais cidades industriais, onde ficou abaixo dos 50%, mas obteve um número excepcionalmente elevado de votos no sul, demonstrando assim ter substituído por completo a velha classe dirigente liberal. 4, o assassinato de Matteotti Depois das eleições parecia que nada deteria a marcha do fascismo, mas pouco tempo depois o fato abalou profundamente. Em 10 de junho de 1924, Giacomo Matteotti, secretário do PSU, foi raptado pelos esquadristas e assassinado. Poucos dias antes, Matteotti havia pronunciado na Câmara um violento discurso contra o fascismo e o clima de ilegalidade durante as eleições. Apesar de Mussolini ter se professado alheio aos fatos e reprovado o delito, era evidente que a ação encaixava-se perfeitamente no quadro implantado pelo fascismo. A indignação no país e no exterior foi enorme, não só nas camadas proletárias, mas em todas as classes sociais. O fascismo sofreu grave crise. Distintivos e fardas desapareceram das ruas e os jornais de oposição multiplicaram as vendas. A iniciativa voltou as mãos dos outros partidos que, porém, não souberam propor soluções concretas. A oposição e a CGL recusaram a hipótese de greve geral aventada pelos comunistas, temendo o mesmo fracasso da greve de 1922 e, principalmente, a irrupção das massas na crise. Os deputados antifascistas resolveram, assim, não mais participar dos trabalhos da Câmara e reunir-se separadamente até que voltasse a legalidade e fosse dissolvida a milícia. Foi o chamado aventino, um termo emprestado pela história de Roma, quando, no século V antes de Cristo, a plebe refugiou-se nesse morro da cidade para protestar contra os patrícios. A iniciativa tinha exclusivamente valor de questão moral e a oposição limitava-se a esperar que o rei interviesse. não foi o que aconteceu. Mussolini utilizou, mais uma vez, o medo que a ideia de um fortalecimento das massas e de seus partidos despertava em grande parte das classes altas e do exército, amansando os deputados não-fascistas eleitos na legenda governista com o afastamento de alguns colaboradores, entre os quais o chefe da polícia. Procurou ganhar tempo e fechou a Câmara. O mundo empresarial não se pronunciou quando o fez em setembro apoiou o fascismo que no mesmo mês foi definido pelo Papa como o menor dos males. A decepção maior para os aventinianos veio do rei que não somente não afastou Mussolini mas apelou para a concórdia nacional justificando assim sua definição por Mussolini como sendo da única verdadeira e fiel camisa preta. Compreendendo que o pior momento havia passado Mussolini reabriu a Câmara em novembro. Os liberais de Guiliotti que não tinha participado da secessão e os comunistas que tinham voltado ao parlamento cientes do fracasso do aventino viram-se isolados. Os outros grupos continuaram com sua tática agora mais ineficaz do que nunca como reconhecia Filippo Turati. Abre aspas Anteontem éramos os vencedores quase sem sabê-lo. E ele era o vencido e o sabia. Ontem já se reanimaram. Fecha aspas. Certe citação de Filippo Turiati. O recrudescimento da violência indicou que Mussolini passava ao contra-ataque. Em 3 de janeiro de 1925 falando na Câmara declarou encerrada a questão moral acusou os aventianos de sedição assumiu a responsabilidade política moral histórica de tudo que acontecera e concluiu com uma ameaça. Abre aspas Quando dois elementos estão em luta e são irredutíveis a solução está na força. Fecha aspas Mussolini. As questões seguiram-se os fatos e nos meses seguintes Mussolini iniciou a construção da ditadura. 5 As leis fascistíssimas e a liquidação das oposições O ano de 1925 abriu-se com uma nova onda de repressão por parte dos órgãos policiais cujos poderes foram ampliados e dos esquadrões. Com o fim de aniquilar as oposições com o fim de aniquilar as oposições foi chamado a dirigir o Partido Nacional Fascista o líder dos RAS Farinat. Os resultados foram imediatos. Numerosos políticos e intelectuais tiveram que se exilar. Os jornais antifascistas viram-se obrigados a interromper várias vezes as publicações. A administração pública demitiu os funcionários não filofascistas. A maçonaria foi perseguida. Em outubro liquidou-se o antigo sindicalismo. Com o pacto de Palácio Vidoni os empresários reconheciam como representantes dos trabalhadores apenas os sindicatos fascistas que em troca do respeito às conversões coletivas renunciavam às greves e às comissões internas. A partir de 1926 favorecido pela emoção suscitada por alguns atentados contra sua vida Mussolini edificou um regime totalitário com poder concentrado somente em suas mãos bem diferente daquele dos estados autoritários do passado. Farinat que não era mais útil foi afastado da secretaria do Partido Nacional Fascista tendo-se afirmado a supremacia do estado sobre o partido e o raso locais. Essa rápida obra de construção do regime foi levada a cabo com as leis fascistíssimas elaboradas pelo ministro da justiça Alfredo Rocco A primeira dessas leis sancionava a superioridade do poder executivo. O chefe do governo respondia por seus atos exclusivamente perante o rei e nenhum projeto de lei podia ser apresentado ao parlamento sem a sua aprovação. Em seguida o sistema de governo local foi reformado em sentido centralizador. Os prefeitos e os conselhos municipais foram substituídos por órgãos designados pelo centro podestá e consulte. A lei principal foi a de novembro pela defesa do Estado que declarava ilegais todos os partidos com exceção do Partido Nacional Fascista sancionando juridicamente uma situação de fato devida a repressão de 1925 e 1926. Suprimia as publicações contrárias ao governo caçava o mandato parlamentar dos adventinianos e dos comunistas anulava todos os passaportes instituía o poder de confinar os opositores em localidades isoladas principalmente ilhas reintroduzia a pena de morte abolida em 1889 e criava o tribunal especial composto por oficiais das forças armadas e da MVSN e uma polícia política separada ou VRA para combater os crimes contra a segurança nacional O Tribunal Especial condenou Gramsci que morreu na prisão em 1937 e o último secretário do PPI Alcide de Gasperi que ficou preso por 16 meses ao todo até o fim do fascismo esse tribunal infligiu 28 mil anos de cadeia atingindo principalmente os comunistas 23 mil anos e algumas penas capitais nesse quadro a ação repressiva passava das mãos dos esquadrões para as da polícia que via ampliadas as suas funções capítulo 3 a conquista do consenso 1 a conciliação com a igreja liquidadas as oposições afirmado institucionalmente o regime conquistado o suporte das classes dominantes da monarquia o fascismo tinha necessidade de eliminar qualquer perigo que pudesse provir de outros setores a igreja que no momento se mostrava não conflituosa e até mesmo amistosa era a única instituição capaz de criar problemas frente aos planos totalizantes do regime que se chocariam a médio prazo com a função agregativa e socializante que aquela instituição sempre teve na Itália aproveitando a disponibilidade do Papa já há anos o fascismo começou a manter contatos para resolver o conflito conhecido como questão romana que opõe o Vaticano ao Estado desde 1870 quando as tropas italianas ao ocuparem Roma liquidaram o Estado Pontifício as negociações secretas intensificaram-se a partir de 1926 e desembocaram nos pactos lateranenses em 11 de fevereiro de 1929 que incluíam um tratado pelo qual a igreja reconhecia finalmente o Estado italiano e via sancionada sua soberania no Estado do Vaticano minúscula área ao lado da Basílica de São Pedro uma convenção financeira com a qual o governo prometia pagar pouco menos de 2 bilhões de liras como indenização pela antiga anexação dos territórios pontifícios e uma concordata que era a parte mais importante por desfalcar a tradicional laicidade do Estado italiano e limitar sua jurisdição o catolicismo foi proclamado religião oficial do Estado base do ensino tornando-se portanto obrigatório nas escolas de segundo grau os padres herégeos ou que tinham abandonado o sacerdócio viam-se excluídos de alguns direitos civis e principalmente do emprego público o casamento religioso passou a ter validade civil a cidade de Roma obteve o caráter de sagrada a ação católica que agia no setor que mais interessava ao regime o da juventude permanecia inalterada dois dias depois Pio XI falaria de Mussolini como um homem que abre aspas a providência fez nos encontrar fecha aspas na realidade os pactos foram um sucesso para os dois contratantes o fascismo teve vantagens em termos imediatos de popularidade alargando a área de consenso para as camadas populares que nunca havia atingido plenamente e reforçando-se no plano internacional entretanto foi a igreja que tirou o maior proveito a longo prazo pois a questão romana tinha se tornado principalmente assunto moral depois de tantas décadas além disso o Vaticano conseguiu afirmar-se como o único sujeito político durante o fascismo com relações privilegiadas com o Estado e manter inalterada sua estrutura associativa no setor juvenil foi justamente por causa dessa autonomia que se manifestou o único contraste entre a igreja e o regime de fato a ação católica expandiu-se nos anos seguintes interessando-se cada vez mais por problemas sindicais e juvenis para descontentamento dos fascistas o conflito atingiu ápices em maio de 1931 com ataques e devastações de centros católicos e só teve fim em setembro com um acordo que deixava a ação católica funções meramente recreativas e educativo religiosas proibindo-se qualquer atividade desportiva e a presença na sua cúpula de elementos que no passado tivessem militado no PPI mesmo assim a organização conseguiu inculcar numa parte dos jovens valores diferentes dos propagados pelo fascismo e criou a classe dirigente católica do pós-guerra 2. O regime Foi sem dúvida com a ajuda da concordata que o fascismo consolidando-se definitivamente entre 1926 e 1929 se impôs na política italiana como regime reacionário de massas e ditadura de classe o apoio da igreja resultou importante nas eleições de março de 1929 quando pela nova lei eleitoral votou-se pela primeira vez com o sistema plebiscitário através de uma única legenda em que o número de candidatos era idêntico ao das vagas podendo o eleitor apenas aprovar ou rejeitar em bloco nessa ocasião as paróquias e o clero mobilizaram-se abertamente ao grito de pelo papa e pelo dute e de fato o resultado das urnas foi um triunfo para Mussolini 98,4% dos votos favoráveis e 1,6% de contrários 135 mil dos quais 115 mil no norte seria porém um erro atribuir o sucesso apenas ao apoio católico ou ao clima de intimidação e ilegalidade ou enfim as fraudes que não faltaram em algumas regiões o número de votantes foi superior ao de eleitores tudo isso influiu mas não há dúvida de que as eleições de 1929 indicaram uma atitude favorável ao fascismo em largas camadas da população fato que se repetirá em 1934 no período posterior a 1927 duas tendências afirmaram-se paulatinamente a nível institucional a proeminência do estado e o domínio absoluto de Mussolini no primeiro dos dois planos começou a se atenuar a duplicidade de poderes o estatal e o partidário ficando o segundo subordinado ao primeiro a cujos órgãos coube a função de fascistizar e dominar a vida pública e institucional apesar da confluência de vários filiados ao partido no aparato do estado as duas estruturas acabaram tendo somente um elemento de unificação pelo menos a nível de cúpula Mussolini na qualidade de chefe do governo e de dute do fascismo o dux da Roma antiga mito histórico do qual o movimento tomará muitas de suas sugestões retóricas para a afirmação do estereótipo da figura de Deus ex machina muito contribuiu a natureza desconfiada e até mesmo vaidosa de Mussolini que para evitar a presença de homens capazes de ofuscar de uma forma ou de outra seu prestígio nunca permitiu a seus ministros ocuparem o cargo por muito tempo aplicando a prática de um contínuo turnover ou acumulando numerosos ministérios em suas próprias mãos essa obsessão de ativismo acabou por levá-lo a atitudes infantis com uma ordem de deixar acesa a luz de seu escritório em Piazza Venezia até a madrugada para que eventuais transeuntes e jornalistas pudessem crer que ele ainda estava trabalhando isso encaixava-se perfeitamente na reiteração cotidiana do culto do Dut que vive pensa e age para conseguir uma glória e uma grandeza cada vez maior para o país 3. o partido Turati secretário do partido nacional fascista desde 1926 tentou fornecer ao partido uma identidade própria e uma conotação política mais independente e autônoma em 1927 decidiu-se suspender as filiações de maiores de 21 anos para impedir o afluxo ininterrupto de carreiristas e fascistas de última hora paralelamente iniciou-se uma depuração dos elementos mais intransigentes e esquadristas essas decisões mudaram profundamente a fisionomia do partido nacional fascista a favor de homens mais novos no início da década de 30 os secretários provinciais eram na maioria jovens e de proveniência social burguesa o espaço criado para a juventude no aparelho partidário além de corresponder a exigências de limpeza interna constituía abre aspas um subrogado psicológico e propagandista de estagnação social programada pelo regime rigidamente mantida fecha aspas citação de ragionieri a obra de depuração foi levada adiante pelo novo secretário guiurati nomeado em 1930 que expulsou quase um quinto dos filiados 200 mil pessoas os tempos porém tinham mudado e a consolidação da ditadura de mussolini exigia um partido sem nenhuma autonomia simplesmente instrumento de sua vontade e um secretário que fosse um fiel executor de órgãos o homem com essas qualidades era Aquiles Estaracy que governou o partido nacional fascista de 1931 a 1939 alvo privilegiado da maioria das piadas sobre o regime e suas hierarcas e seus hierarcas Mussolini conseguiu assim liquidar politicamente o partido mas fazendo isso enfraqueceu notavelmente o regime e em perspectiva seu poder pessoal impondo uma política sempre mais ativista e sempre mais condicionada pela busca pela perseguição do sucesso em 1932 as filiações foram novamente permitidas e o partido já sem nenhuma função efetiva cresceu rapidamente oferecendo inclusive muitas oportunidades de trabalho para as camadas médias que confluíam para sua estrutura burocrática a partir daquele mesmo ano a filiação ao partido fascista tornou-se obrigatória para todos os que faziam concursos de ingresso na administração pública sendo na prática bem mais do que uma simples vantagem para qualquer outro tipo de trabalho principalmente para as profissões liberais era natural que o número de filiados aumentasse rapidamente passando de um milhão em outubro de 1932 para 2.600.000 no mesmo mês de 1939 devendo-se acrescentar ainda as 774.000 filiadas aos fat femininos é importante observar que o fascismo mesmo jogando as mulheres na vida política e social e rompendo a tradicional marginalização feminina impediu-lhes a filiação ao partido do fascista por considerá-lo assunto reservado aos homens 4. A política industrial a partir de 1924 a situação monetária internacional provocou fortes pressões sobre a moeda italiana essas pressões foram acompanhadas de um crescente déficit na balança de pagamentos devido a um aumento das importações de trigo por razões conjunturais e de matérias-primas tradicionalmente escassas na Itália e requeridas com maior intensidade por causa do momento favorável da indústria as dimensões do déficit eram agravadas pela consistente diminuição das principais fontes de aquisição de receitas cambiais o turismo e as remessas dos imigrantes no primeiro caso por causa da incerteza da situação interna no segundo porque as limitações impostas pelos Estados Unidos a imigração tiveram repercussões imediatas o total das remessas diminuiu mais de 20% entre 1924 e 1926 o resultado dessas circunstâncias foi uma forte inflação e um colapso do valor da lira tanto que em abril de 1926 a libra esterlina era cotada 155 liras o ponto mais alto jamais atingido frente a ameaça de uma crise foram os próprios industriais a pedir uma mudança de rota que seria efetuada por um de seus homens em julho de 1925 uma delegação pediu a Mussolini a demissão de De Stefani e três dias depois o ministro da fazenda era substituído pelo empresário e financista Volpe de Misurata imediatamente as linhas da política econômica foram alteradas e o governo caminhou rumo a deflação invocada pelos banqueiros americanos como condição indispensável para concessão de créditos e ao aumento do valor da lira que se impunha para assegurar o fornecimento barato das matérias-primas e dos bens de capital importados as operações para conseguir esse objetivo começaram em agosto de 1926 pressionadas por Mussolini que temia que uma crise econômica comprometesse a fascistização do Estado em curso naquele ano as premissas foram criadas através de generosos empréstimos americanos e de uma severa restrição do crédito imposta pela banca da Itália que se configurou concretamente como banco central A ideia de Volpe e de muitos industriais era levar a contração da libra a cerca de 120 liras mas Mussolini insistiu desde o início para que se baixasse para 90 liras a famosa cota 90 que era exatamente aquela em vigor em 1922 a meta foi atingida em dezembro de 1927 Entre as diferentes motivações que levaram a esse resultado uma das mais importantes era de caráter político reforçar o consenso já obtido nas camadas da pequena e média burguesias Cota 90 significava para esses setores que constituíam a maior base da poupança o fortalecimento das próprias rendas exatamente o contrário do que aconteceram no período de forte inflação da guerra e do pós-guerra A classe empresarial no seu conjunto também viu tutelados seus interesses o que resultou claro nos anos seguintes apesar do sacrifício das indústrias que trabalhavam para exportação principalmente a texto Na realidade as primeiras consequências foram dramáticas crédito escasso e caro aumento dos custos de produção e do desemprego não mais absorvível através da emigração muitas pequenas firmas levadas à falência Entretanto somente nessa última faixa é que a deflação se fez sentir contribuindo para acelerar o processo de concentração industrial já implantado As grandes empresas e principalmente as que produziam para o mercado interno conheceram bom desenvolvimento facilitado pela diminuição dos preços de importação e pela política do Estado De fato o fascismo reduziu os impostos da indústria aumentou sua demanda e as tarifas alfandegárias e acima de tudo procurou garantir uma baixa dos custos de produção maior que a diminuição dos preços Como resultado a economia recuperou-se paulatinamente e as consequências da grande crise de 1929 foram menos graves do que em outros países exatamente porque o setor industrial já tinha sacrificado seus componentes suas componentes mais fracas e a produção mais importante era destinada ao mercado interno Apesar de sua menor incidência a crise teve efeitos dramáticos de 1930 a 1935 com a redução da produção industrial e o aumento do número de desempregados que passaram de 300 mil em 1929 para 1 milhão e 300 mil em 1933 sendo ainda 765 mil em 1935 O governo fascista interveio ainda em dezembro de 1930 com uma nova redução salarial de 8% para operários e funcionários e de 15% a 25% para os assalariados agrícolas Reduções ulteriores foram decididas nos anos seguintes justificadas pela diminuição dos preços tendo os salários reais efetivamente caído menos do que entre 1927 e 1929 mesmo assim a miséria das classes populares aumentou dando origem a manifestações de rua 1058 entre 1931 e 1933 e a dissídios dentro das fábricas 559 no período de 1930 a 1933 apesar da vigilância policial o governo enfrentou a crise através de duas políticas trabalhos públicos e sustentamento dos setores mais expostos no primeiro caso os planos de intervenção não diferiram das experiências de outros países baseando-se na construção de novas estradas e ferrovias na implantação de edifícios públicos possivelmente monumentais em reestruturações urbanísticas que em alguns casos levaram a destruição de patrimônios arquitetônicos de valor histórico e em saneamentos agrícolas dos quais falaremos em seguida que constituíram a experiência mais inovadora igualmente original e sem dúvida mais importante foi a segunda das duas políticas desde o final do século XIX tinham-se firmado na Itália os bancos mistos que controlavam importantes cotas acionárias das mais fortes empresas industriais a ponto de em 1930 praticamente um terço do aparelho industrial de dimensão médio-grande pertencer aos bancos quando a crise chegou à Itália esses bancos reclamaram a intervenção do Estado para que o substituísse na sustentação das indústrias evitando um craque colossal com esse fim nasceu o Instituto Mobilizar Italiano IMI em 1931 e o Instituto para Reconstrução Industrial IRI em 1973 criado com fundos estatais e minoritariamente privados o IRI assumiu o controle dos maiores bancos e por consequência de numerosas indústrias principalmente do setor siderúrgico mecânico e de construção naval o IRI chegou a possuir 22% do capital total das sociedades por ações o Instituto deveria nas intenções do governo ser transitório e limitar-se a superar a crise das empresas controladas tornando-as novamente eficientes para depois devolvê-las ao capital privado isso porém não aconteceu totalmente porque os empresários assumiram de volta exclusivamente as indústrias que garantiam maiores lucros como as elétricas as empresas que apresentavam algum fator de risco geralmente as de maiores dimensões ficaram nas mãos do Estado que conservou também aquelas ligadas à produção bélica e o IRI tornou-se órgão permanente em 1937 o Estado italiano intervinha assim diretamente na produção sendo que na véspera da guerra a economia pública resultava mais extensa do que em qualquer outro país do mundo com exceção da União Soviética isso porém não significou uma gestão diferente e não modificou o caráter capitalista da economia italiana pelo contrário reforçou enquanto o Estado ofereceu ao capitalismo privado alguns instrumentos públicos de desenvolvimento e encorajou suas tendências monopolizadoras de fato uma lei de 1932 incentivava a criação de consórcios industriais entre empresas do mesmo setor em 1933 uma outra lei impediu o nascimento de novas indústrias sem aprovação governamental reforçando assim o poder dos monopólios existentes 6 a política agrária a necessidade de defender a lira e diminuir as importações levou já em 1925 a um aumento da tarifa flandegária do trigo que conheceu novos incrementos em 1929 e em 1931 começava assim a batalha do trigo propagada incessantemente até o fim do fascismo e que deveria conduzir a Itália a autossuficiência cerealífera o objetivo foi alcançado praticamente no final da década de 30 com um aumento de 50% na produção e uma diminuição de 2 terços nas importações tudo isso deveria ser realizado principalmente através da aplicação de técnicas mais modernas foi o que realmente aconteceu em algumas regiões mas no sul o aumento da produção foi obtido quase exclusivamente através da ampliação da área de cultivo protegidos por tarifas tão elevadas os proprietários rurais continuaram utilizando sistemas antifados e quando o preço do trigo caiu no mercado internacional a batalha significou a manutenção de altos preços 50% a mais que nos Estados Unidos e a diminuição do consumo popular além disso as possibilidades de bons lucros traduziram-se no sacrifício da zootecnia das produções para exportação tais como as de vinho azeite de oliva laranja e limão outra grande operação propagandista foi o saneamento integral que tinha o objetivo de recuperar as terras incultas ou mal cultivadas através de uma série de obras e da criação de uma rede de infraestruturas para permitir os cultivos e a presença fixa de populações agrícolas a maior parte das despesas ficava por conta do Estado mas requeria-se também a contribuição dos proprietários alguns saneamentos foram realizados no norte mas bem poucos no sul onde os latifundiários resistiram ao plano governamental o maior sucesso do saneamento registrou-se numa área de impaludismo e de malária ao sul de Roma onde foram recuperados 60 mil hectares e construídas diversas aldeias e duas cidades de qualquer forma a partir de 1932 as despesas públicas para esse tipo de intervenção diminuíram e o capital público foi absorvido antes pelas operações industriais e depois pela política de armamentos toda a ação do fascismo no mundo rural baseou-se constantemente em importantes campanhas publicitárias e propagandísticas uma das mais importantes foi a da ruralização que tinha o objetivo de desencorajar as migrações do campo para a cidade mas que por motivos políticos atraiu o interesse de Mussolini principalmente a partir de 1930 uma menor concentração urbana era efetivamente desejável porque faria diminuir o descontentamento das famílias sem habitação em 1930 os aluguéis foram liberados além disso era preferível que o excesso demográfico se desse nos campos e não nas cidades abre aspas onde o desempregado era mais visível com êxitos negativos para o prestígio do regime e onde mais facilmente as massas populares poderiam perturbar a ordem pública fecha aspas citação de Jean-Pierre Carrot igualmente repetido a todos os níveis foi o lema da esbracitizazione ou seja da diminuição dos assalariados agrícolas junto aos quais os socialistas tiveram maior penetração e da criação de uma importante camada de parceiros e de pequenos proprietários as estatísticas demonstraram porém que essa atitude fracassou e só em parte por causa dos vínculos do fascismo com os proprietários agrícolas a partir de 1927 inverteu-se a tendência ascendente na formação de pequenas propriedades em favor do incremento das médias e grandes assim se no censo de 1931 registrava-se aumento de parceiros e de colonos o de 1936 indicava o processo oposto paralelamente falhou o plano de ruralização uma população total de 44 milhões a percentagem de pessoas que moravam em municípios com menos de 10 mil habitantes passou de 55% para 48% de 1921 a 1939 e nos municípios com mais de 100 mil habitantes passou de 13% para 18% os trabalhadores agrícolas caíram de 58% para 51% da população ativa os da indústria subiram de 23% para 27% e os do terciário foram de 18% para 22% e a tendência continuou apesar da lei de 1939 que permitia a residência das cidades apenas aos que tinham uma ocupação essa lei foi acompanhada por um decreto de 1938 pelo qual só se poderia oferecer emprego ao cidadão que já estivesse residindo no centro urbano e a efetividade dessa nova lei foi na prática muito limitada inclusive por causa das novas exigências ditadas pela economia de guerra não podemos concluir este breve panorama da política agrária do fascismo sem lembrar que durante o período aumentou a tradicional diferença entre norte e sul em linhas gerais na véspera do segundo conflito mundial a Itália ou melhor suas classes médias conheciam uma pequena prosperidade que se exprimia na primeira modesta divisão difusão do automóvel e no incipiente costume de passar as férias na praia ou nos montes o país encontrava-se porém muito atrasado a renda per capita era um terço da inglesa metade da francesa e destinada em 50% a despesas alimentares 7 o corporativismo paralelamente as primeiras iniciativas de ação pública na economia iam se afirmando também um esquema intervencionista na área sindical pela lei de abril de 1926 o sindicato tornava-se órgão do estado e na prática dele dependia através de uma série de controles impostos de cima a greve foi declarada ilegal e todos os contrastes entre patrões e trabalhadores passaram a ser de exclusiva competência da recém-nascida justiça do trabalho que de fato funcionou pouco e mal sendo sua função absorvida pelo ministério das corporações instituído no mesmo ano com a criação do ministério o fascismo pretendia elaborar os instrumentos para a atuação do tão propagado terceiro caminho que suplantaria o capitalismo e o comunismo a ideia do corporativismo vinha da idade média e receber uma elaboração teórica no século XIX por parte do pensamento católico ele se propunha a superar a luta de classes e a harmonizar as relações entre patrões e mão de obra que reunidos em corporações distintas por setores de atividades fossem capazes de gerir diretamente a economia sob controle do Estado conciliando as exigências das diferentes forças sociais à luz de interesses nacionais superiores na realidade por muitos anos o corporativismo não encontrou nenhuma aplicação porque suas estruturas de base as corporações não foram criadas apesar da emanação da carta del lavouro em 1927 através da qual se anunciavam os princípios fundamentais da doutrina essa carta teve muitos imitadores entre os quais o Estado Novo Getulista que na sua constituição copiou-a praticamente ao pé da letra nos artigos relativos à legislação trabalhista em março de 1930 uma lei determinou os poderes e as atribuições do Conselho Nacional das Corporações e sua composição que por ser muito ampla tirou-lhe praticamente qualquer eficiência a partir de 1930 as previstas mas ainda não constituídas corporações foram o centro de um amplo debate dentro do fascismo no qual se distinguiu a tendência esquerdista de Edmundo Rossoni e Hugo Espírito estes pretendiam fazer das novas estruturas o núcleo do futuro sistema político que deveria substituir o parlamento e controlar rigidamente o capitalismo privado no outro extremo estavam aqueles que queriam restringir o campo de ação das corporações a uma função puramente construtiva na realidade quando foram criadas em 1934 em número de 22 com composição paritária de empresários e trabalhadores nem isso chegaram a ser sobrepondo-se a órgãos já existentes sem qualquer autonomia acabaram por aprovar acriticamente decisões tomadas em outros fóruns o fracasso deveu-se a muitos fatores mas principalmente a hostilidade dos empresários diante da ideia de ver seu poder limitado bem como de muitos membros do partido nacional fascista que não aceitavam a hipótese de áreas autônomas e do próprio Mussolini como sempre preocupado com a possibilidade de alguma instituição tirar-lhe prestígio e atenção alardeado como terceiro caminho o corporativismo acabou sendo assim mais um canal de subordinação da mão de obra ao Estado e aos capitalistas parcialmente atenuada pela emanação de normas de legislação previdencial e trabalhista jornada de 8 horas elevação da idade mínima para ingressar na fábrica de 12 para 14 anos regulamentação do trabalho noturno e perigoso seguro contra acidentes de trabalho doenças profissionais e velhice 8 juventude instrução e más média o período compreendido entre fins da década de 20 e a metade da década de 30 foi fundamental para a construção de um Estado que ao menos nas intenções deveria ser totalitário um dos primeiros objetivos constantemente perseguido pelo fascismo era doutrinar a juventude enquadrada de 6 a 18 anos de idade nos filhos da loba nos balila nos avanguardistas e em sua versão feminina nas pequenas italianas e nas jovens italianas todos esses organismos faziam parte da opera nationale balila ONB criada em 1926 e mais tarde substituída pela GIL Juventude Italiana del Litorio diretamente dependente do secretário do partido a nível universitário existiam os grupos universitários fascistas as funções dessas organizações eram múltiplas de tipo pré-militar assistencial recreativo esportivo mas com alvo principal de socialização ideológica de adesão aos valores do fascismo e de inculcar a doutrina crer obedecer combater houve também tentativas de se instituir em cursos especiais para esse fim com a escola de mística fascista mas não foi preciso os italianos nascidos pouco antes ou durante o fascismo foram educados num clima de exaltação do regime e de ignorância total do que acontecia em outras sociedades e dificilmente puderam esquivar-se do doutrinamento obsessivo é claro que não seria possível conquistar a juventude sem se fascistizar o mundo da escola o que foi conseguido através de um rígido controle dos livros de segundo grau principalmente os de italiano e de história e da imposição a partir de 1930 de textos únicos e obrigatórios nos cursos primários paralelamente expurgavam-se da escola os professores antifascistas e impunha-se o juramento de fidelidade ao regime os docentes adaptaram-se sem grandes problemas mas seria exagero afirmar que a categoria tornou-se decididamente fascista o mundo universitário sentiu com maior intensidade a atração do regime quando em 1971 os professores foram obrigados ao juramento de fidelidade somente 13 se recusaram a fazê-lo muitos deles já prestes a se aposentar naturalmente as motivações podiam ser muitas a defesa do emprego em primeiro lugar e a atitude não revelava necessariamente adesão profunda mas em geral os intelectuais cortejaram bastante o fascismo e foram por ele cortejados ainda em 1926 o governo criou um centro de agressão cultural do regime a academia da Itália tendo sido numerosos os intelectuais famosos Pirandello Marconi Miscagni Gentili e menos famosos a aderir ao fascismo alguns por oportunismo inclusive econômico outros por convicção mas contribuindo juntos para a consolidação do consenso o controle dos meios de comunicação de massas foi um instrumento essencial para a difusão dos mitos e dos estereótipos fascistas esse controle foi exercido em primeiro lugar sobre a imprensa e não se limitou a simples imposição de diretores e proprietários de jornais que se identificavam com o regime atingindo diretamente a esfera das notícias não só através da censura mas até com indicações sobre o espaço e a importância a serem dedicados a cada notícia e manchete a atenção demonstrada em relação ao assunto pode ser comprovada pela criação de um ministério de propaganda em 1935 transformado depois em ministério da cultura popular o rádio também teria importância fundamental nas intenções do regime pois era um instrumento ideal para propagar junto às camadas populares e letradas e frequentemente analfabetas os avanços da Itália fascista os primeiros programas começaram em 1924 e já em 1928 a difusão via rádio tornou-se monopólio estatal sua utilização para fins de doutrinação foi porém dificultada pela situação de miséria do país e principalmente dos que deveriam ser seus fluidores tanto que em 1930 o número de aparelhos não chegava a 200 mil só a partir da segunda metade da década o rádio tornou-se parcialmente útil para os propósitos iniciais com a decisão de instalá-los nas escolas nos edifícios públicos e nas sedes do Partido Nacional Fascista de onde as palavras de Mussolini espalhavam-se pelas ruas o cinema não conheceu uma verdadeira fascistização a não ser pela autocensura em alguns assuntos mas foi igualmente instrumento eficaz de propaganda através da obrigatoriedade de se projetarem nas salas antes do filme os chamados cinejornais nove a organização do consenso a imagem que os italianos quiseram dar de si próprios logo depois da segunda guerra foi de antifascismo coerente e maciço isso correspondia porém mais a exigências e a estados psicológicos contingentes do que a realidade assim como seria falso afirmar que toda a Itália se identificava com o regime o quadro que mais se aproxima da verdade é o de um país bastante fascistizado mas com camadas não fascistas mais do que antifascistas é provável que um turista viajando pela Itália na década de 30 ficasse impressionado com as manifestações exteriores largamente orquestradas pelo governo e com suas organizações paralelas que davam uma aparência de total envolvimento a memória retinha assim os retratos do Dut nas escolas nos escritórios nas ruas e seus discursos amplificados pelo rádio ou dirigidos diretamente da sacada do Palácio Venezia a multidões oceânicas de cidadãos em uniforme fascista acompanhados por meninos de camisa preta e fuzil de madeira as mesmas multidões que comemoravam as festas do regime igual impressão devia suscitar o recurso contínuo a elementos simbólicos o fátio litúrio da Roma Antiga elevado à insígnia do Estado e esculpido nos muros os anos indicados em números romanos a partir de 1922 ano 1 da era fascista as frases lapidárias escritas em cada canto possivelmente guerreiras do tipo melhor viver um dia como leão do que 100 anos como carneiro sem dúvida esse turista não poderia deixar de notar a incessante exaltação da família vista como garantia de estabilidade sociopolítica e como produtora de soldados realmente Mussolini e o fascismo acreditavam anacronicamente numa época de progresso tecnológico que a quantidade de homens equivalesse à potência da nação e para conseguir seus famosos 8 milhões de baionetas o DUT procurou constantemente obter incrementos demográficos através de diferentes incentivos prioridade de emprego na administração pública para os pais que tinham muitos filhos vantagens econômicas para as famílias numerosas prêmios para os casais mais prolíficos e a partir de 1927 o imposto sobre os solteiros a outra face da obsessão demográfica era a desestimulação do trabalho feminino e a exaltação das virtudes da dona de casa rainha e tutora do lar exclusivamente mãe e esposa imagem propagada não só pelos meios de comunicação como também pelos fati femininos e principalmente pela organização das maçai rurali as donas de casa das áreas rurais apesar de todos os incentivos os resultados não foram os esperados e o crescimento demográfico durante o fascismo não foi significativo em relação ao período anterior o regime obteve maior sucesso na doutrinação através da organização recreativa para os trabalhadores a ópera nacional de palavra OND que proporcionava muitas vantagens redução nas passagens de trem e nos espetáculos e organizava competições esportivas passeios fora da cidade aos domingos e turismo nos fins de semana o sábado fascista realizado em trens populares a OND interessou milhões de trabalhadores e foi provavelmente o instrumento mais eficaz que o regime teve à disposição para penetrar na classe operária respondia de fato a uma exigência autêntica seu sucesso foi relevante junto aos jovens operários foi essa a época na qual as classes trabalhadoras descobriram em massa o esporte concluindo pode-se afirmar que o fascismo conheceu um grau de consenso bastante elevado esse consenso foi praticamente total nas classes ligadas ao grande capital industrial e financeiro que tiravam do regime inúmeras vantagens em particular o barateamento do custo da mão de obra e a eliminação do poder sindical nas fábricas e da esquerda em geral na sociedade igualmente profunda e pelos mesmos motivos foi a identificação dos proprietários agrários favorecidos inclusive pela política de autarquia cerealífera e no caso dos setores mais modernos pelo saneamento integral o sucesso maior em termos de apoio de massa foi obtido porém junto às classes médias que se identificaram com os valores pequeno-burgueses exprimidos pelo regime e recuperaram status social e nível de renda expandindo-se numericamente e encontrando maiores possibilidades de carreira graças ao contínuo aumento de oportunidades de emprego na burocracia das organizações antigas e recentes do Estado e do Partido para se ter uma ideia desse crescimento basta pensar que os funcionários públicos passaram de 498 mil em 1930 para 990 mil em 1940 o fascismo teve menor influência ideológica e menor consenso junto às massas rurais que não viram concretizado seu sonho de se tornarem proprietárias e ao proletariado urbano sacrificado em favor dos interesses do capital com a queda de 20% dos salários reais entre 1921 e 1939 trata-se naturalmente de generalizações que escondem realidades complexas e indicam simplesmente uma linha de tendência passível de ser modificada em algumas ocasiões sobretudo com o maior peso das novas gerações educadas no culto ao regime em todo caso pode-se dizer que no conjunto as classes populares revelaram-se mais fracas no apoio ao fascismo mas não foram manifestamente antifascistas apesar de algumas exceções individuais e de pequenos grupos 10 o antifascismo a Itália abertamente antifascista revelou-se pequena mas obteve resultados a longo prazo e continuou agindo sem nunca desanimar o primeiro jornal clandestino apareceu ainda em 1925 não molharem que significa não abrir a mão com a visão clara de que o fascismo não seria um fenômeno de curta duração e sua derrota requereria uma luta intransigente por muitos anos isso aliás vinha sendo demonstrado a partir daquele ano através das perseguições maciças que obrigaram numerosos políticos intelectuais e militantes a tomar o caminho do exílio num total de 10 mil em todo o período quais foram em síntese as características do antifascismo nesses anos em primeiro lugar deve-se considerar que nem todos os antifascistas empenharam-se na luta política a quase totalidade dos católicos e dos liberais e inclusive alguns socialistas limitaram-se a uma atividade meramente cultural nos minúsculos espaços permitidos pelo regime não representando o perigo por causa da limitação do público atingido pela mensagem bem como pela própria natureza da mensagem os liberais reuniram-se em volta da revista do filósofo Benedetto Croce La Critica enquanto os ex-populares agiram à sombra do Vaticano e da ação católica os dois partidos socialistas reunificados em 1930 os republicanos os democráticos e alguns liberais organizaram-se somente no exterior ou melhor na França onde reconstruíram seus órgãos dirigentes e fundaram novamente a CGL dissolvida em 1927 na Itália pela impossibilidade de operar nesse país desenvolveram uma ação principalmente de denúncia e de contra-informação essas organizações e a Lido Liga Italiana dos Direitos do Homem criada em 1922 e formada por elementos de diferentes partidos e por independentes federaram-se em 1927 na concentração antifascista uma espécie de repetição da experiência do aventino que praticamente se manteve numa linha de espera dos acontecimentos limitando-se a uma atividade jornalística a agitação clandestina na Itália foi efetuada quase exclusivamente pelos comunistas e por uma nova organização o movimento de justiça e libertar GL fundada em 1929 por dois jovens Carlos Rosselli e Emílio Lussu desembarcados na França depois de uma arriscada fuga da ilha de Lipari onde se encontravam confinados a GL visava a construção de uma sociedade que garantisse o respeito das liberdades políticas promovendo ao mesmo tempo uma profunda justiça social dela faziam parte homens provindos de diferentes experiências políticas na área leiga unidos pelo descontentamento com a inação da concentração com a qual de fato as relações foram bastante difíceis principalmente nos primeiros tempos a GL propunha-se a lutar contra o fascismo em dois planos no exterior e na Itália através da criação de núcleos em diferentes cidades núcleos que efetivamente surgiram em alguns centros urbanos do norte em Florença e em Roma a atividade concentrava-se na propaganda interna contra o fascismo e em geral nos esforços de conscientização política levando inclusive a episódios clamorosos como o voo sobre Milão em julho de 1930 que lançou folhetos antifascistas os comunistas eram polêmicos com a concentração mas também com a GL e já estavam familiarizados com a ilegalidade tendo-se constituído durante todo o período fascista os mais importantes opositores do regime no país conseguindo manter uma estrutura clandestina difundir material de propaganda e a revista Estato Operário ter contatos com o exterior através de militantes que viajavam com passaportes falsos e infiltrar-se nos sindicatos e nas organizações juvenis do fascismo é natural que por isso tenha sofrido muitas perseguições sendo que ainda no final de 1926 prisões em massa dizimaram o partido e sua cúpula tanto que os filiados não superavam os 7 mil em 1927 ano que o Partido Comunista da Itália reconstituiu clandestinamente a CGL em Milão em aberta polêmica com a iniciativa análoga dos socialistas em Paris os comunistas estavam presentes também no exílio e criaram um centro em Paris que dependia dos dirigentes residentes em Moscou o partido depois da prisão de Gramsci foi liderado por Palmiro Togliatti que tinha um papel de destaque na Internacional Comunista os vínculos com o Comitê aliás eram muito fortes e o Partido Comunista manteve-se completamente isolado das outras forças de oposição fiel a todas as diretrizes da União Soviética estalinista e da Terceira Internacional inclusive a teoria do social fascismo foi exatamente por causa dessa fidelidade à crítica que depois da crise de 1929 o partido enviou à Itália boa parte de seus quadros localizados no exterior o partido compartilhava a convicção da Internacional Comunista de que seriam inevitáveis o colapso do capitalismo e o início de um processo revolucionário apesar das críticas de Gramsci e de sua elaboração intelectual no cárcere de grande importância para a futura evolução do partido mas que naquele momento ficaria desconhecida para os militantes sendo publicada somente no pós-guerra os resultados foram dramáticos e já em 1933 a polícia anunciava ter praticamente desmantelado a organização clandestina do partido isso não era totalmente verdade mas a onda repressiva daqueles anos atingiu profundamente a capacidade de agir do partido comunista e da GL a partir de 1932 a atividade antifascista prosseguiu principalmente no exterior facilitada pela mudança de rota da terceira internacional e pela adoção da palavra de ordem das frentes populares a nova tática permitiu ao partido comunista aproximar-se dos outros partidos e estipular um pacto de unidade de ação com socialistas por sua vez bastante disponíveis por causa da linha de esquerda que o PSI veio assumindo a partir da década de 30 4 capítulo 4 a conquista do império 1 a política exterior até 1935 quando o fascismo chegou ao poder herdou três colônias na África Somália Eritreia e Líbia desde o início Mussolini manifestou descontentamento pela ausência de novas aquisições territoriais as quais no parecer de muitos italianos a península teria direito pela sua participação vitoriosa na guerra já durante a década de 20 o fascismo propôs-se a restaurar a glória e a extensão da antiga Roma contestando a ordem internacional sancionada pelos tratados de paz e insistindo na retórica da contraposição entre as democracias plutocráticas possuidoras de um império colonial e as nações proletárias como a Itália com grande população e poucos recursos naturais as quais se tentava impedir a justa aspiração por um lugar ao sol a atitude não tinha um valor meramente propagandista para seu uso interno mas correspondia a uma vontade efetiva de se alargar no momento oportuno por muitos anos porém Mussolini aceitou a realidade da objetiva fraqueza do país no cenário mundial e procurou aproveitar-se dos contrastes entre as potências maiores em particular da benevolência inglesa motivada por suas posições antifrancesas para reivindicar um equilíbrio mais favorável à Itália no Mediterrâneo a possibilidade de exercer um papel mais importante no quadro europeu foi a razão pela qual Mussolini na primeira metade da década de 30 apoiou o fortalecimento da Alemanha que tornaria mais preciosa para as duas grandes potências a aliança italiana e facilitaria algumas concessões territoriais reivindicadas pelo fascismo o fortalecimento da Alemanha não deveria porém ultrapassar determinados limites pois o Dut era contrário às pretensões de anexação de Hitler em relação à Áustria posição reafirmada ainda em abril de 1935 na conferência de Estreza em que Itália França e Inglaterra empenharam-se a favor do status quo 2 a guerra da Etiópia na época da conferência de Estreza Mussolini já estava preparando os planos de ocupação militar da Etiópia governada pelo imperador Arilê Selassie e o único grande estado africano independente a fazer parte da sociedade das nações já a partir de 1933 verificam-se frequentes acidentes na fronteira com as colônias italianas das quais as mais importantes aconteceu em Uau Uau em dezembro de 1934 desde então o regime começou a enviar tropas a Somália e a Eritreia o objetivo de Mussolini era não só dar completa atuação ao nacionalismo e ao imperialismo sempre presentes na ideologia fascista como também contornar os problemas econômicos e sociais do regime na tentativa de levar a maioria da população a sublimar miséria e desemprego numa afirmação internacional além disso a difícil situação do mercado de trabalho europeu tinha se juntado as restrições criadas à imigração para os Estados Unidos e uma eventual transferência de trabalhadores a África pareceu ser uma solução para o excedente da mão de obra em meados de 1935 houve numerosas negociações principalmente por parte da Inglaterra a fim de impedir uma guerra mas Mussolini sabia que no fundo a atitude britânica não chegaria a ser de ruptura por causa da necessidade de manter a Itália a seu lado contra a Alemanha a França por sua vez foi ainda mais amistosa e tentou amaciar a tradicional hostilidade do fascismo por meio da assinatura de um protocolo em janeiro de 1935 pelo qual fazia algumas concessões territoriais mínimas e reconhecia a importância dos interesses econômicos italianos na África Oriental é bem provável porém que existisse uma parte secreta de um acordo que deixava Mussolini livre para agir na Etiópia em 30 de outubro sem prévia declaração de guerra as tropas italianas começaram a invadir o território etiópico na França e principalmente na Inglaterra a opinião pública manifestou-se fortemente contra a agressão obrigando os governos a promover uma reunião da sociedade das nações em que foram decididas sanções contra a Itália os países sócios não podiam exportar bens necessários à indústria bélica nem conceder créditos nem importar da península de fato os efeitos das sanções foram mínimos porque não incluíam alguns itens fundamentais como aço petróleo e carvão e porque Alemanha e Estados Unidos não faziam parte da sociedade das nações a maior consequência foi reforçar o regime no país pois até meados de 1935 a ideia da conquista da Etiópia suscitara preocupações em quase todas as classes sociais agora tornava-se popular através de uma propaganda anti-britânica maciça racista e nacionalista contra o estrangulamento das nações plutocráticas além disso essa ideia insistia na missão civilizadora que a Itália estava destinada a empreender na Etiópia levando a verdadeira cruz de Cristo abolindo a escravidão e dando ao mesmo tempo terra e trabalho aos camponeses italianos a miragem do emprego do crescimento econômico através da demanda bélica e da afirmação como grande potência habilmente orquestrada pelos meios de comunicação levantou um grande entusiasmo popular evidente na invasão das praças e das ruas pelas multidões e no sucesso da campanha do ouro pela pátria simbolizada na oferta do anel nupcial apesar da resistência etiópica a última guerra colonial da história durou sete meses graças a utilização de uma força expedicionária enorme os soldados chegaram a 400 mil com apoio total dos meios couraçados e da aviação com a utilização de armas modernas e até de gases asfixiantes em 5 de maio o marechal Badoglio entrava em Hades Abeba e 4 dias depois Mussolini proclamava Vitório Emanuele III imperador da Etiópia em julho a sociedade das nações retirou as sanções e paulatinamente todos os países reconheceram a anexação a Itália saia vitoriosa pela escassa determinação da França e da Inglaterra e não conseguiram sequer mantê-la a seu lado pois teve início a aproximação do fascismo com a Alemanha nazista 3 intervenção na Espanha a aproximação prosseguiu na guerra civil espanhola que levou a derrota da frente popular graças a neutralidade das potências ocidentais a intervenção da Alemanha limitou-se principalmente aos armamentos enquanto Mussolini acreditando erroneamente que o conflito duraria pouco tempo e querendo dar ênfase a sua participação chegou a enviar mais de 70 mil voluntários na realidade atraídos mais pelas elevadas remunerações do que por motivos ideológicos de fato eram poucos os jovens ao contrário do que aconteceram na Etiópia e muitos os desempregados e subempregados principalmente entre os trabalhadores rurais voluntários de verdade foram os estrangeiros que combateram nas fileiras republicanas e formaram as brigadas internacionais com participação prevalecentemente comunista eram 3.300 os italianos presentes dos quais mais da metade chegou da França e 200 vieram diretamente da Itália enquadrados principalmente no batalhão Garibaldi Rosselli foi o primeiro a propor a intervenção de antifascistas peninsulares com uma significação política interna resumido na frase hoje na Espanha amanhã na Itália apesar da derrota final o combate travado entre fascistas e antifascistas teve grande importância política e a notícia da vitória republicana na batalha de Guadalajara com a participação dos italianos difundiu-se rapidamente na península apesar dos esforços da censura do regime 4. a autarquia a partir de 1935 o déficit orçamentário começou a agravar-se como consequência dos gastos militares que continuaram com a Etiópia e a Espanha e com a preparação para a segunda guerra mundial na mesma época aprofundou-se o tradicional protecionismo em contraposição a sanções inaugurando a fase da chamada autarquia que visava ao alcance da autossuficiência em diferentes setores isso se traduziu no maior esforço de busca e de extração das poucas matérias-primas e combustíveis existentes a custos muito elevados e na substituição de bens importados por produtos sucedâneos locais de tipo às vezes sintético como no caso da indústria têxtil geralmente mais caros e de qualidade pior a política econômica autárquica gerou boas possibilidades para alguns industriais mas no campo das rendas empresariais do que no aumento da produção cuja taxa expandiu-se em ritmo relativamente lento as barreiras alfandegárias e as dificuldades de produção alternativa justificaram um aumento geral dos preços parcialmente compensado por um crescimento dos salários o desemprego manteve-se porém em altos níveis nunca descendo abaixo das 700 mil unidades até o final de 1938 apesar de alguns progressos a autossuficiência não foi atingida mas estabeleceu-se um controle governamental sempre mais rígido sobre a economia o comércio exterior e as receitas cambiais 5. rumo à guerra a conquista da Etiópia e a intervenção na Espanha levaram Mussolini a se convencer de que a Itália poderia ser uma grande potência e a se aproximar da Alemanha em junho de 1936 Mussolini nomeou seu genro Galeazustiano favorável ao acordo com Hitler ministro do exterior e em outubro assinou um pacto de amizade o eixo Roma-Berlim apesar da insistência de Hitler para chegar a uma verdadeira aliança militar o Dutti resistiu por algum tempo pois acreditava poder utilizar ainda a arma de uma coligação mais estreita com a Alemanha para obter vantagens das potências ocidentais na realidade porém o nazismo manifestou-se mais agressivo do que Mussolini esperava acabando por obrigá-lo a aceitar suas iniciativas mesmo aquelas que o teriam desapontado nos anos anteriores como a anexação da Áustria em março de 1938 já no final do mesmo ano Mussolini decidiu aceitar as propostas alemãs naquela época ele tinha desencadeado uma campanha contra a França reivindicando a Tunísia e Nice mas sabia que não poderia obtê-lo sem apoios Mussolini não queria chegar a uma guerra com a França mas tinha certeza de que essa guerra estouraria mais cedo ou mais tarde como ressaltava um relatório apresentado ao grande conselho em fevereiro de 1936 na decisão influíram também outras razões em março de 1936 a Alemanha invadiu a Tchecoslováquia em abril a Itália conquistou a Albânia nas negociações que levaram ao pacto de aliança Mussolini declarou que o exército italiano só estaria pronto para uma guerra em 1942 e confiou nas garantias verbais do ministro do exterior alemão Ribbentrop de que nada aconteceria antes daquela data assim em 22 de maio foi assinado o pacto de aço tornando obrigatória a intervenção militar de um dos países ao lado daquele que entrasse em guerra o pacto de aço levantou muitas perplexidades inclusive entre os colaboradores de Mussolini mas elas teriam sido bem maiores se Hitler tivesse posto a Itália a par de seus planos iminentes de fato Hitler anunciou aos aliados a intenção de agredir a Polônia somente no dia 11 de agosto totalmente despreparado para a guerra Mussolini enviou um pedido impressionante de armas e de matérias-primas como condição para dela participar mas Hitler eximiu dessa obrigação e invadiu a Polônia começava a segunda guerra mundial e para a Itália a fase que o Dut chamou de não-beligerância a conquista da Etiópia representou o ponto mais alto atingido pelo regime no plano do consenso dando a Itália a sensação de ser uma grande potência Mussolini viu aumentar seu poder e seu carisma registrando-se no país uma verdadeira exaltação do Dut que sempre tem razão a igreja teve uma função não marginal aderindo entusiasticamente a aventura etiópica porque estava interessada na expansão missionária na África e reforçando suas simpatias por ocasião da guerra da Espanha aproveitando esse clima Mussolini tentou a construção de um totalitarismo perfeito através de um controle ainda maior dos meios de comunicação foram abolidos os vocábulos estrangeiros e foi imposta a adoção de uniforme para os funcionários públicos e do passo romano mais marcial nos desfiles militares em 1939 chegou-se a abolição do sistema eleitoral com a substituição da Câmara dos Deputados por uma Câmara dos FAT e das corporações composta praticamente só de funcionários paralelamente com a certeza de um futuro conflito Mussolini procurou extirpar dos italianos uma mentalidade definida como burguesa e anti-heróica nessa situação a luta contra o fascismo no país prosseguiu com extrema dificuldade entretanto ela não deixou de incomodar o Dut em 1937 sicários franceses amando do regime assassinaram Carlo e Nello Rosselli a atividade antifascista continuou no exterior e se em 1934 a concentração foi dissolvida a guerra da Espanha facilitou a aproximação dos partidos de oposição que em 1937 criaram uma união popular para organizar os trabalhadores italianos na França no mesmo ano socialistas e comunistas estipularam um novo pacto de unidade de ação mas vinculador que o de 1934 que deveria levar a formação de um partido único do proletariado contrastes entre os dois partidos continuaram existindo e agravaram-se em 1939 por causa das críticas socialistas à repressão estalinista e ao pacto entre a Alemanha e a União Soviética a prática do terror na União Soviética provocou também uma profunda crise na direção do Partido Comunista da Itália que teve entre outras coisas o efeito de dificultar as relações entre o centro exterior do partido e os novos grupos comunistas que se formavam na Itália Se o antifascismo na Itália não conseguia arranhar com o prestígio do regime manifestavam-se no entanto os primeiros sintomas de decadência por causas internas A conquista da Etiópia não trouxe melhoras nas condições de vida As colônias de povoamento resultaram de difícil implantação tanto pela pobreza do território como pela guerrilha etiópica que começou ainda em 1936 Mesmo os grandes trabalhos públicos só deram emprego a 20 mil italianos e apenas camadas pequeno-burguesas de funcionários conseguiram encontrar vantagens econômicas no território africano sobre a proteção do Estado A decepção com os resultados da conquista somava-se às preocupações pela aliança com a Alemanha o inimigo da Primeira Guerra que impelia Mussolini a promover campanhas impopulares como a do antissemitismo Apesar da inoculação nos italianos dos princípios do racismo por ocasião da Guerra da Etiópia não existiam no país tradições antissemitas e a população judaica pouco numerosa era bastante integrada inclusive dentro do Partido Nacional Fascista O movimento antissemita de inspiração nazista nascerá em 1937 mas Mussolini relutavam em apoiá-lo A mudança de ideia deu-se provavelmente depois da visita de Hitler em maio de 1938 por motivos desconhecidos mas que deviam estar ligados à campanha antiburguesa e à vontade de suscitar nos italianos novos elementos de agressividade Em julho foi publicado um manifesto de cientistas que insistiam na pureza ariana da maioria da população Em agosto nasceu a revista La Defesa de la Raça e entre setembro e novembro foi promulgada a legislação racial com a proibição de casamentos mistos a exclusão dos alunos semitas das escolas públicas o afastamento do emprego público e as limitações no setor das propriedades imobiliárias e de algumas profissões Apesar de não conhecer episódios de violência sistemática como na Alemanha a situação obrigou muitos cidadãos a deixar o país e desgostou numerosos italianos inclusive fascistas e até mesmo o Vaticano contrário ao nazismo e as motivações biológicas que foram dadas ao racismo A decepção maior registrou-se entre os jovens que já a partir de 1937 começaram a manifestar tendências inovadoras e aversão ao conformismo e a burocratização do regime criando o fascismo de esquerda que em muitos aspectos aproximava-se do antifascismo Naquele momento o descontentamento juvenil não constituía perigo para o regime mas foi importante a partir de 1940 pois forneceu uma parte da liderança à resistência Capítulo 5 O Colapso A Itália na Guerra Não nos cumpre aqui analisar a evolução e os detalhes da Segunda Guerra Mundial Portanto nos limitaremos a fornecer alguns elementos sobre a participação italiana Durante a época da não beligerância registraram-se diferentes tentativos por parte das duas potências ocidentais e dos Estados Unidos para que a Itália liderasse uma frente de países neutros prometendo-se a Mussolini um benevolente exame de suas aspirações quando o conflito tivesse terminado Na realidade essa fase da política italiana era apoiada pela maioria da população pela igreja e pela monarquia pois mantinha o país alheio aos sacrifícios impostos pela guerra Apenas alguns setores da classe dominante estavam eventualmente interessados nas vantagens de uma expansão imperialista Mussolini conhecia perfeitamente a falta de preparo militar do exército italiano que aliás ele vinha sendo lembrado por alguns de seus principais chefes mas entusiasmado com os êxitos das tropas hitlerianas nos primeiros meses de guerra e temendo que o colapso da França que já era iminente acelerasse a conclusão do conflito sem que a Itália tirasse nenhuma vantagem decidiu declarar a guerra em 10 de junho de 1940 o Dut tinha certeza de que o conflito duraria pouco tempo e cinicamente queria alguns milhares de mortos para sentar a mesa da paz tinha tanta certeza disso que interveio com armamentos totalmente antiquados e munições suficientes para apenas dois meses para difundir a ideia da guerra relâmpago lançou-se mão de todos os meios e de fato toda a população independentemente da classe social e da diminuição do consenso manifestada desde 1938 convenceu-se de que seria loucura deixar a Itália fora da participação da Europa e da África na opinião de Mussolini o país deveria conduzir uma guerra paralela a nazista principalmente na área do Mediterrâneo a eficácia da missão seria avaliada logo na utilização inicial das tropas italianas que deslocadas para a fronteira com a França pouco antes que esta sucumbisse ao exército alemão foram derrotadas revelando de maneira dramática a clamorosa e clamorosa o despreparo militar do regime a guerra paralela expandiu-se em duas direções nas colônias africanas na Inglaterra confinantes com as italianas e na Grécia no primeiro caso o fascismo conseguiu alguns sucessos iniciais conquistando a Somália Britânica mas pouco tempo depois os ingleses recuperaram os territórios perdidos e penetraram no império italiano ocupando Hades Abeba em maio de 1941 e restabelecendo Raile Salassier no poder só mais tarde com a ofensiva conjunta ítalo-alemã chefiada por Rommel as forças do eixo reconquistaram as posições mas os aliados derrotaram definitivamente o inimigo em outubro de 1942 desembarcando depois no Marrocos e na Argélia e enfim a Tunísia em maio de 1943 paralelamente ao episódio africano Mussolini tentou invadir a Grécia em outubro de 1940 procurando provavelmente imitar a rápida ocupação nazista da Romênia no mesmo mês também nessa ocasião manifestou-se por inteiro o despreparo do exército que combatia com armas da primeira guerra e até mesmo de época anterior a ela os soldados italianos em grande parte sem fardas invernais e com a sola dos sapatos feita de papelão foram dizimados pelo congelamento nas montanhas da Grécia como aconteceria mais tarde na Rússia os gregos não só conseguiram conter o ataque fascista como também atacaram penetrando na Albânia sendo novamente necessária a intervenção alemã para resolver a situação as duas iniciativas de Mussolini demonstraram claramente que a Itália estava incapacitada para conduzir uma guerra paralela e desde então sua posição passou a ser de subordinação ao poderoso aliado inicialmente apenas em termos de matérias-primas depois no plano militar e consequentemente no plano político além disso os nazistas começaram a desprezar seus aliados como ficou evidenciado na campanha da Rússia onde os soldados italianos foram dizimados entre dezembro de 1942 e janeiro de 1943 totalmente desprotegidos e abandonados pelos alemães além disso estes os submeteram a numerosos abusos durante a retirada determinando atitudes de rebelião contra os responsáveis por esses atos e também contra o fascismo que inconscientemente arrastaram o país para aquela guerra não foi por acaso que muitos dos futuros combatentes da resistência tenham passado pela experiência da Rússia 2 o afastamento de Mussolini a consciência de que tinham sido enganados por Mussolini começou paulatinamente a se afirmar entre os italianos a guerra não era relâmpago os poucos sacrifícios anunciados transformavam-se em pesadas renúncias a longo prazo com todas as dificuldades da economia de guerra racionamento mercado negro forte aumento do custo de vida o nível de consumo baixava a pontos nunca atingidos mesmo na primeira guerra a fome tornava-se geral o aliado alemão transformava-se em chefe indiscutível o descontentamento agravou-se a partir do final de 1942 com o bombardeio dos centros industriais do norte e de outras cidades que atingiam Roma pela primeira vez em julho de 1943 um sintoma evidente dessa situação veio à tona com as greves operárias de março de 1943 no norte determinadas por motivos econômicos mas com inequívocas marcas políticas o culto do dute ia declinando em todo o país e não apenas nas classes populares a falta de matérias-primas criava dificuldades para a indústria e a incômoda presença dos nazistas e a evolução das operações bélicas chegavam a preocupar importantes personagens do regime como a igreja e o rei que em maio manifestava a hipótese de se desligar dos alemães na verdade já no início de 1943 a superioridade dos aliados era flagrante com a conquista da Tunísia e o controle do Mediterrâneo as tropas anglo-americanas puderam facilmente desembarcar na Sicília em julho acolhidas como libertadoras nesse clima amadureceu o plano da monarquia de se livrar de Mussolini sem pôr em discussão o marco conservador de gestão política do país abre aspas disposta a assumir todos os compromissos para salvaguardar a própria posição sem verdadeiros contatos com o país a casa de Savoia vivera por 20 anos em perfeito acordo com o regime mas tivera a habilidade de manter-se exteriormente separada do fascismo em suma a dinastia podia contar com o apego dos extratos menos evoluídos da população e com a fidelidade da maioria do exército elemento este último muito importante pois tendo se tornado instrumento debilíssimo contra o inimigo externo era porém a organização mais eficiente ainda de pé no país fecha aspas Jaime Pintor o sangue da Europa 1939 1943 para executar seu plano o rei contava com o apoio de uma parte dos líderes fascistas que esperavam ser utilizados politicamente depois da queda de Mussolini chegou-se assim a tumultuada sessão do grande conselho de 24 de julho na qual se registrou um voto de desconfiança ao Dut que na noite do dia seguinte saindo de um coloquio com o rei foi preso a notícia desencadeou grandes manifestações de entusiasmo popular e em todas as cidades a multidão abateu as insígnias dos fat as estátuas e os sinais exteriores do regime abre aspas nunca se viu talvez na história de uma nação por um lado tamanha prova de generosidade e também se sequer de ingenuidade nenhum fascista pagou naquela ocasião com a vida pelas suas culpas e por outro lado tamanha prova de baixeza de ânimo os maiores hierarcas atropelaram-se na embaixada alemã para encontrar salvação junto ao aliado disputaram os lugares nos aviões e demonstraram que a insistência de estarasse por um perfeito preparo físico servira não fosse para outra coisa para dar-lhes um fôlego inexaurível na fuga sem se preocupar com o que deixavam atrás de si e muito menos com o seu dute fecha aspas citação de Roberto Bataglia história da resistência italiana 3 o armistício o entusiasmo popular ligava-se essencialmente à esperança de que o conflito terminasse mas os propósitos da monarquia eram outros o novo chefe do governo Marechal Badoglio proclamou logo que a guerra continuaria e reprimiu ferozmente as manifestações contrárias a essa posição provocando uma centena de mortes as intenções continuistas eram aliás transparentes em toda a ação do novo governo que liquidou o partido nacional fascista e libertou os presos políticos mas não permitiu a reconstituição dos partidos o que se procurava era voltar a situação anterior ao fascismo salvando a monarquia e deixando intocáveis as estruturas econômicas e do domínio social como justamente desconfiavam os alemães Badoglio entrou em entendimento com os aliados e em 3 de setembro assinou um armistício que só se tornou público no dia 8 imediatamente os nazistas atacaram em toda parte as tropas italianas deixadas sem nenhuma instrução por parte do governo e massacraram os que não quiseram se render em alguns casos os soldados e os oficiais passaram para o lado dos aliados ou dos guerrilheiros como na Iugoslávia na Albânia e na Grência nos primeiros dias depois do armistício 600 mil soldados foram capturados e deportados para a Alemanha mas a absoluta maioria recusou-se depois a colaborar com os alemães em 9 de setembro o rei e o governo abandonaram Roma e refugiaram-se em Brindisi então sob o controle dos aliados sem tomar nenhuma medida para obstaculizar a reação armada alemã que de fato se concretizou na invasão da Itália centro-cententrional e na construção de uma linha de defesa a linha Gustavo passando por Cassino ao sul de Roma onde os nazistas resistiram até os primeiros meses de 1944 em algumas cidades os nazistas enfrentaram a oposição armada de tropas italianas militares e civis cuja manifestação mais importante se deu em Nápoles onde o povo sublevou-se e em quatro dias conseguiu sozinho expulsar os ocupantes 4 a República de Saló em setembro de 1943 Mussolini libertado pelos alemães fundou a República Social Italiana melhor conhecida como República de Saló a cidadezinha Veneta que serviu de sede para o novo governo com jurisdição nos territórios não ocupados pelos aliados seu objetivo era continuar a guerra junto aos nazistas e seu programa retomava muitos dos assentos republicanos anticlericais e socializantes do primeiro fascismo em 1919 Na realidade a instituição da RSI só foi possível graças às necessidades dos alemães que não dispunham de homens suficientes para garantir a manutenção da ordem pública em todas as áreas ocupadas De fato o novo governo teve pouquíssima autonomia Aderiram à RSI vários elementos os fascistas que provinham de esquadrões de ação e eram os mais ligados ao nazismo aqueles que não aceitavam a traição da monarquia e apoiavam as tendências marcadamente nacionalistas dessa fase do fascismo incluindo muitos jovens e os sindicalistas atraídos pela recuperação do programa originário de socialização De todos prevaleceu o primeiro grupo que recuperou imediatamente a matriz violenta do pré-fascismo e dos primeiros anos do regime Na prática o RSI subordinou-se por completo aos nazistas tanto no campo militar como no político o que se traduziu na utilização quase exclusiva do exército fascista e da guarda nacional republicana na repressão interna e nas operações diretamente militares O programa de socialização que previa a gestão das empresas por parte de comissões mistas de operários industriais faliu completamente devido a rejeição dos operários dos empresários e das autoridades nazistas preocupadas com os eventuais entraves à produção bélica O novo fascismo encontrou-se assim sem bases sociais já que as classes médias eram golpeadas pela economia de guerra e os empresários que tinham abandonado o regime depois de se terem aproveitado por 20 anos de sua política constituíam o alvo principal da campanha anti-burguesa 5. O governo no sul Enquanto o centro e o norte da Itália conheciam o domínio nazi-fascista o sul governado por Badoglio declarou guerra à Alemanha em outubro de 1943 mas na verdade sua soberania acabou muito limitada sendo que a Itália meridional foi governada praticamente pelas forças aliadas esse desprestígio efetivo da monarquia teve certa influência nas adesões a RSI que apelava a emoções irracionais ou não de tipo nacionalista a limitação objetiva de poder do governo juntavam-se as incertezas ligadas à reconstituição dos partidos políticos divididos entre si a respeito da questão monárquica liberais católicos queriam participar do governo enquanto os outros partidos principalmente os socialistas e o partido de ação direta emanação do ex-GL pretendiam a abdicação do rei por julgarem no cúmplice do fascismo na polêmica inseriam-se também os aliados os americanos pareciam mais abertos à colaboração com os antifascistas enquanto Churchill manifestava-se a favor de Vitório Emanuele III e de Badoglio preocupado com as eventuais radicalizações políticas a solução veio da União Soviética que em março de 1944 reconheceu o governo Badoglio poucos dias depois Palmyro Togliatti secretário do Partido Comunista declarou a disposição dos comunistas de participar de um governo que fosse expressão de todas as forças antifascistas adiando para depois da conclusão da guerra a questão institucional a ser resolvida através de uma Assembleia Constituinte com a libertação de Roma em junho de 1944 Vitória Emanuele III transferiu seus poderes ao filho Humberto sendo constituído um novo governo presidido por Ivanoé Banomi que representou a primeira expressão direta de todos os partidos antifascistas Isso não significou em todo caso a cessação dos contrastes manifestados primeiramente na questão dos expurgos dos elementos fascistas no Estado que os partidos de esquerda queriam bem mais amplo do que efetivamente foi 6. A resistência Depois de setembro de 1943 as forças antifascistas que não tinham participado da queda do fascismo começaram a tomar iniciativas nos territórios ocupados pelos nazistas aprofundando ainda mais a separação política tradicional entre o sul e o resto da Itália Com a perda de Roma os alemães fixaram-se na linha gótica nos apeninos da Emília e da Toscana onde resistiram por mais de um ano devido a estagnação da ofensiva dos aliados a partir de outubro de 1944 assim formou-se no norte da Itália um movimento de luta contra os nazistas e os fascistas com características de massa que recorria a sabotagem e a desobediência às ordens das autoridades mas principalmente a luta armada com grande apoio na cidade e no campo esse exército de voluntários chegou a manter ocupadas oito divisões alemãs e travou acirrados combates contra os nazifascistas dele fizeram parte 80 mil homens no verão de 1944 e 130 mil em abril de 1945 as perdas totais dos partizans foram de aproximadamente 50 mil homens em todo o período o fenômeno da resistência foi parcialmente espontâneo sendo provocado sobretudo pela guerra que instigou o povo a assumir atitudes contra o fascismo de fato foi grande o número de jovens que tomaram as armas mesmo sem pertencer a nenhum partido provenientes em sua maioria das organizações estudantis e sindicais do regime o desgosto pelo fracasso moral e político dos camisas pretas contribuiu assim para transformar o antifascismo de patrimônio de grupos restritos em ação das massas resgatando a quase unanimidade registrada por 20 anos não se deve esquecer porém que essa espontaneidade sobre a qual insistiram não casualmente os grupos menos progressistas no pós-guerra para diminuir a importância dos partidos de esquerda fundiu-se indissoluvelmente com a ação e o papel de guia das maiorias das minorias já politizadas dos homens que conheceram a experiência do exílio da prisão e do confinamento sem nunca baixar a cabeça foram eles que no curso da luta conscientizaram os 100 partidos bem mais numerosos a direção política da resistência coube aos comitês de libertação nacional CLN coordenados pelo CLNAI que operavam todos os partidos enquanto nas cidades agiam os grupos de ação patriótica GAP cuja função era sabotar e liquidar os fascistas o CLN era uma expressão dos diferentes grupos os garibaldi comunistas reuniam de 40 a 50% dos partizanos os Guiltsia e Libertá do partido de ação 30% havia também os Mateote os socialistas e organizações autônomas formada por militares monarquistas católicos e liberais numericamente minoritárias mas com fortes apoios monarquia igreja classes altas e aliados na verdade a divergência entre as forças partidárias e mesmo entre os combatentes continuaram como no passado pois os moderados pretendiam manter a luta no plano militar e com sentido patriótico enquanto as formações de esquerda viam a resistência não apenas sobre esses aspectos mas também como o primeiro passo para uma renovação política e social do país e até mesmo como o início de uma verdadeira revolução essa tendência tinha expressão concreta na constituição de repúblicas partizanas territórios temporariamente libertados onde se experimentavam formas de governo popular a predominância da linha de esquerda dependia principalmente do peso das classes sociais na resistência efetivamente apesar de ser fenômeno unitário e de contar com a colaboração das camadas médias e até dos empresários embora neste caso um pouco forçada e limitada a uma obediência mais branda as normas emanadas pelos alemães a luta armada teve como protagonistas as populações rurais que junto com uma parte do clero mantinham as relações entre os combatentes e as bases urbanas e forneciam alimentos aos partizanos e os operários com suas greves políticas no final de 1943 e de março de 1944 as únicas de relevo na Europa ocupada pelos nazistas essas duas últimas classes e em menor escala a pequena burguesia urbana constituíram os quadros da resistência as preocupações pela radicalização da luta armada atingiam também os aliados principalmente os ingleses ao falhar uma tentativa de desmobilização da resistência estes assinaram em dezembro de 1944 um acordo com o CLNAI que impunha as forças partizanas transformadas em corpo de voluntário de la Itália um comando militar único com o chefe general Rafael Cardona as ordens dos aliados paralelamente o governo do sul reconhecia o CLNAI como seu delegado do norte enquanto este último aceitava o primeiro como único governo legítimo em abril de 1945 os anglo-americanos conseguiram abater a linha gótica e daí alastrar-se pelo vale do pó enquanto isso os partisans obedecendo a uma vida do CLNAI libertavam sozinhos as cidades em 25 e 26 de abril enquanto o exército abre aspas quando o exército aliado que era agora vencedor na Europa retomou sua ofensiva e toda a Itália do norte insurgiu antecipando sua libertação e obrigando as armadas alemãs a rendição a resistência italiana assumira realmente a consistência e as dimensões de um povo em armas fecha aspas citação de Raghioneri em 27 de abril Mussolini foi capturado enquanto procurava fugir para a Suíça foi fuzilado era um dos dois mil fascistas justiçados naqueles dias fechava assim o mais trágico capítulo da história italiana capítulo 6 apêndice as relações entre fascismo e integralismo 1 a desconfiança inicial até 1936 a ação integralista brasileira A e B foi objeto de análises superficiais pelas autoridades diplomáticas italianas que se reportaram aos estereótipos e as matrizes europeias ou melhor italianas no integralismo mais do que seu papel na política brasileira e seu programa em todos os relatórios enviados seguidamente ao ministério das relações exteriores pelos vários embaixadores de 1931 a 1936 Serrute Lecchio e Cantalupo o que mais interessava era encontrar uma correlação entre a ação do integralismo e a fidelidade ao suposto modelo original isso traduzia-se na pouca consideração para cumprir um salgado geralmente descrito como pessoas sem capacidade política pelo menos se comparado a quem na ideia dos diplomatas italianos deveria ser o homem a imitar Mussolini em todo caso as notícias sobre o integralismo escondiam uma certa preocupação apesar de uma evidente identidade de matrizes a diplomacia italiana e o fascismo moldaram uma diretriz de fidelidade ideológica percebia que um dos fundamentos políticos dos dois movimentos o nacionalismo vinha a ser elemento de conflito e não de aproximação além disso efetivamente o conceito de brasilidade criava profundos temores na diplomacia italiana que eram transmitidos ao governo fascista da seguinte maneira abre aspas eu não relatório do embaixador Cantalupro em 9 de março de 1935 abre aspas eu não dei até agora um verdadeiro apoio ao integralismo pois não acredito que uma tal política seria útil para os nossos interesses no Brasil de fato se por hipótese os princípios patrióticos do movimento integralista fossem aplicados não seria possível para a Itália defender e difundir entre seus compatricios e seus descendentes o nosso idioma com a criação de dezenas e dezenas de escolas com a organização de institutos ginasiais de casas da Itália com a difusão de jornais em idioma italiano etc os nacionalismos elidem-se fecha aspas considerando a atenção reservada pelo regime fascista aos italianos no exterior e a transposição de instituições reinantes na pátria FAT do Polavori etc o movimento de Plínio Salgado não podia deixar de aparecer como concorrente e até mesmo antagônico em relação aos esforços das autoridades diplomáticas isso em consideração também a outro fato apesar de uma superestimação do número de filhos e netos de italianos na AIB não há dúvida de que tinha uma certa consistência se bem que limitada só a alguns setores sociais parece que nem os camponeses nem o que mais importava a AIB a alta burguesia muito ligada às instituições fascistas italianas no Brasil deram apoio suficiente ao partido é natural porém que a participação dirigente de filhos de italianos como Crite George Reale e Stella tenha suscitado mais do que preocupações pois era visto como afastamento das instituições originais do regime outro elemento de receio em relação a AIB a partir de 1936 foi a influência do nazismo alemão e uma certa simpatia por ele determinada pelo auxílio financeiro ao partido e subsídios particulares para alguns dirigentes dois os primeiros contatos a partir de 1936 mudou a atitude acerca do integralismo e passou a ser encarado sob a ótica de sua importância relativa no país e de sua identidade com o fascismo isso aconteceu provavelmente devido a ausência de embaixadores italianos no Brasil por quase um ano e a substituição deles pelo encarregado de negócios Menzinger homem de maior compreensão da realidade local e consequentemente melhor informado assim em 10 de outubro de 1936 foi enviado um telegrama reservadíssimo em código de Galeazzo Tiano para a embaixada no Rio seguido quatro dias depois por um telegrama aos cônsoles no Rio Grande do Sul no Paraná e em São Paulo os três estados mais povoados por italianos e seus descendentes Tiano pedia informações do movimento integralista em termos de força política contatos com círculos governativos ligações com o nazismo e enfim conveniência em apoiá-lo e como em caso afirmativo as respostas dos cônsoles tendiam a minimizar o papel do integralismo repetiam os temores nacionalistas e desaconselhavam apoios de opinião totalmente diferente era Menzinger que sugeria sustentar o movimento com os mesmos meios utilizados pelos alemães aconselhando assinaturas do jornal do partido ofensiva subsídios por parte de empresas italianas Martinelli Matarazzo Cresp etc a esse jornal ao partido e a cada dirigente apoio a elementos ítalo-brasileiros a fim de que obtivessem cargos de liderança e contatos com alguns integralistas de cúpula entre os quais o próprio Salgado a direção dos assuntos transoceânicos DAT resolveu confiar em Messinger mais do que nos cônsules e em novembro enviou uma nota para o ministro na qual dizia acreditar na possibilidade de afirmação da AIB graças a sua difusão nas camadas médias nos ambientes ministeriais nas forças armadas e mesmo em alguns meios operários a Itália poderia aproveitar o fato de que abre aspas os laços com o nazismo são agora bastante patentes e são desfrutados pela oposição para acusar o movimento de estar ligado a potências estrangeiras fecha aspas a fim de reafirmar as tendências fascistas internas A e B com o favor de alguns dirigentes abre aspas uma ação de nossa parte poderia servir-se da experiência dos erros alemães evitando revelar-nos e provocar a posição que nasceu contra a influência nazista fecha aspas Tiano acolheu as sugestões da DAT inclusive a de enviar com agente de confiança o doutor Gomes que chegou ao Brasil em dezembro e logo começou seus decretos seus discretos contatos com o integralismo escrevendo a Tiano um relatório no dia 9 de janeiro de 1937 no qual se notava imediatamente que ficar impressionado pela A e B nos planos políticos organizativo e disciplinar manifestadamente preocupado com a influência alemã sugeriu agir o mais rápido possível propondo um acordo aos integralistas abre aspas no momento atual esse acordo poderia prever em troca de nossa ajuda o reconhecimento explícito da primazia mundial do fascismo o empenho para uma campanha anticomunista a publicação pela imprensa integralista de nossos artigos e mais tarde quando o salgado tiver tomado o governo deveria dar solução favorável a todas as nossas pendências no Brasil fazendo isso hipotecaríamos a atitude política do movimento dos camisas verdes e nos garantiríamos de sua ação governativa conseguindo desviar seus sentimentos contra países hipercapitalistas e colonizadores daquela implícita e latente xenofobia da qual o integralismo é o máximo e mais sutil intérprete fecha aspas quanto as ajudas econômicas que deveriam ser dadas em troca o agente demonstrava-se parcimonioso e tinha certeza de que poderiam ser encontradas na colônia italiana sem abre aspas tornar ciente quem quer que seja e muito menos seus interessados do verdadeiro destino das quantias que estarão disponíveis fecha aspas o relatório provocou uma resposta aborrecida de Tiano por causa da insistência sobre a questão da influência alemã pois aquela altura a Itália começava a se vincular ao nazismo mas o motivo real da impaciência do ministro era o fato de que as relações com o integralismo já tinham sido estreitadas e muito no início de janeiro em Roma 3 o apoio fascista a A e B as premissas para uma colaboração foram levantadas em novembro de 1936 quando Hermes da Fonseca chegou a Paris para sepultar a esposa com a mensagem de Plínio para Mussolini e instruções para obter uma audiência com Dutti Hermes entrou em contato com o ex-embaixador italiano no Brasil Cantalupo que encontrava então na capital francesa este telegrafou imediatamente a Roma sugerindo o envio de um agente para eventualmente combinar um encontro com Tiano nessa cidade o homem escolhido para a missão Lecchio depois de ter falado com Hermes enviou um telegrama a Tiano dizendo que das conversações emergiu a impressão de um partido em que existiam homens de ação decididos a luta de um movimento não apenas eleitoral esse partido tinha muitos elementos na marinha e menos no exército mas pretendia alargar essa penetração para preparar um movimento armado que deveria eclodir no Rio em Santa Catarina e no Norte em setembro de 1937 abre aspas data em que Vargas deixará o poder o exílio material da Itália e o auxílio material da Itália poderia ser calculado em 5 milhões de liras o integralismo estaria disposto a fazer depois concessões para a Itália sempre bem entendido dentro dos limites permitidos pela honra do país fecha aspas Tiano comunicou Alec que consentia em ver Hermes antes que ele voltasse para o Brasil sua posição e por consequência do governo fascista podia ser explicada por uma nova análise da situação política brasileira era evidente que até 1936 a Itália não tinha interesse em entrar em choque com o governo Vargas ajudando o movimento Plínio pois Getúlio demonstrara várias vezes e particularmente por ocasião do conflito Itália e Etiópia não aderindo ao boicote da sociedade e das nações uma atitude de amizade em relação à Itália na situação fluida no final de 1936 havia porém motivos para apoiar mais profundamente o integralismo Vargas parecia bem entrosado com as camisas verdes e mesmo que ele estivesse passando numa solução pensando numa solução extralegal os fascistas italianos poderiam manter boas relações com ambos se por acaso a situação tivesse evoluído no sentido de um golpe integralista o fascismo deveria influir sobre o partido irmão para evitar apesar das palavras de Tiano a Gomes a influência nazista e os possíveis prejuízos para a Itália de um programa hipernacionalista é quase certo que Tiano tenha recebido a aprovação de Mussolini antes de se encontrar com Hermes em 11 de janeiro dois dias depois enviava o seguinte telegrama para a embaixada no Rio abre aspas secreto Fonseca foi por mim recebido e parte amanhã para o Brasil foi decidido conceder ao integralismo subvenção de 50 contos mensais naturalmente suscetível a revogação a qualquer momento acredito preferível efetuar pagamento através de agente excluindo isto é a embaixada peço telegrar Farme para dizer se acredita Marquês Nicastro apto a esta tarefa fecha aspas na nova situação a permanência de Gomes no Brasil era inútil e de fato ele regressou em fevereiro levando a mensagem tranquilizadora de Plínio para Mussolini acerca do nacionalismo integralista Gomes conseguiu que as autoridades diplomáticas se mobilizassem em favor da A e B tanto que o consul em São Paulo informava Tiano em março de 1937 de que três industriais italianos tinham posto à sua disposição abre aspas vultosas quantias de dinheiro em apoio ao movimento integralista fecha aspas O interesse pela situação brasileira manifestava-se também pela nomeação de um novo embaixador Loja Conno depois de quase um ano de vacância que recebeu instruções para uma colaboração mais estreita com a A e B Loja Conno sugeriu que seus vínculos se tornassem permanentes através de um representante ou um núcleo integralista em Roma e um italiano no Rio Na verdade o representante integralista Latour foi nomeado secretário da Embaixada Brasileira em Roma a partir de julho por influência de Hermes da Fonseca Entretanto respondendo a um pedido de Tiano acerca da oportunidade de iniciar relações com o lator Lojano informou de que Linho desaconselhava isso pois tratava-se de uma criatura de Hermes Em geral o relatório de Loja Conno dava conta das divisões internas do integralismo e das intenções centralizadoras de Plínio abre aspas as quantias de dinheiro que vossa excelência destinou para ajudar com o integralismo deveriam conforme o pedido feito por Salgado passar de minhas mãos para as dele fecha aspas como isso não era possível pelo caráter oficial de Loja Conno ele sugeriu destacar no Rio o expoente do partido fascista as ordens da embaixada mas com um encargo qualquer junto a Società Amite da Itália ou ao Instituto Ítalo-Brasiliano de Alta Cultura a sugestão a sugestão de Loja Conno foi acolhida pela DAT que levantou a hipótese de não mais valer do Marquês Nicastro pois este era um funcionário no Rio do monopólio Tabax ou seja de uma empresa estatal por isso abre aspas seria talvez mais oportuno que fosse isentado da tarefa reservada que teve até hoje mesmo porque na sua qualidade de funcionário do Estado dificilmente em caso de necessidade poderia ser desacreditado fecha aspas a escolha caiu sobre a pessoa de Eduardo Graziani paralelamente sensibilizavam-se as autoridades consulares particularmente as de São Paulo de onde proviam novas notícias de financiamentos ao integralismo por parte de residentes do Brasil sem que essas autoridades soubessem do fim último das subscrições nos agitados últimos meses de 1979 encontrou-se com Gustavo Barroso que não estava a par de seus encontros com Plínio e manifestou a ideia de criar uma milícia e depois com outros dirigentes todos lhe pediram armas de fato em novembro a DAT apresentou esta nota ao ministro abre aspas o embaixador do Rio de Janeiro comunicou-nos o pedido por parte dos dirigentes do integralismo para obter mil revólveres essas armas poderiam ser entregues ao comandante da marinha brasileira que veio a Itália a fim de retirar os submarinos destinados ao Brasil fecha aspas quatro o estado do novo e o abandono do integralismo o golpe de 10 de novembro foi analisado pelo embaixador Loja Kono como a aplicação dos princípios integralistas cuja manifestação mais evidente seria a nova constituição por esses motivos numa reunião com os chefes integralistas Loja Kono aconselhou-os a colaborar com o regime tentando condicioná-lo por um movimento de massa mesmo depois da dissolução da AIB insistiu com Plínio para que aceitasse o ministério da educação e quando Barroso confidenciou-lhe em dezembro sua intenção de preparar uma revolta Loja Kono relatou que abre aspas neste momento o heroísmo passivo de Plínio Salgado vale mais que impossíveis reações armadas fecha aspas analisando bem essa mudança de atitude em relação a moleza do integralismo que sempre fora acusado de não ser capaz de sair do caminho institucional não é de estranhar além das provas de amizade oferecidas por Vargas o juízo sobre ele sempre foi favorado pelo menos a partir de 1934 muito mais sem dúvida do que o juízo sobre Plínio além disso a Itália só poderia ver com prazer uma constituição que demonstrava a receptiva a alguns dos postulados do regime mussoliniano em primeiro lugar o corporativismo a prova dessa nova atitude podia ser encontrada na atenção dedicada aos acontecimentos brasileiros pelos órgãos oficiais do fascismo principalmente crítica fascista Gerardia e o Popolo da Itália que assinalavam naquele período uma clara relação ideológica entre o fascismo e o Estado Novo insistindo sobre a fascistização dos institutos jurídicos apesar dessa interpretação o ministério demonstrava o golpe integralista que aliás fora desaconselhado pelo embaixador italiano Logia Cono trazia a convicção de um futuro luminoso para o movimento por estar com os olhos voltados para a experiência original italiana ou melhor a sua idealização abre aspas o integralismo o integralismo com essa derrota registra sua renascença a morte do integralismo residia na inovação agravada pela acusação de pusilanimidade movimentos como este se param morrem fecha aspas Apesar dessa interpretação o ministério demonstrava maior realismo frente a nova situação e já em janeiro de 1978 enviou a loja Cono o seguinte telegrama abre aspas peço a vossa excelência para telegrafar se não julga necessário surpreender conhecida subvenção fecha aspas De fato pouco tempo depois o financiamento foi suspenso por alguns meses as preocupações do governo italiano com o Brasil limitaram-se à questão dos refugiados integralistas na embaixada depois da tentativa insurrecional de maio Terminavam assim os contatos com a A e B apesar da missão em início de agosto de golpe um agente de salgado já exilado em Lisboa para retomar a colaboração nos arquivos do ministério a pasta sobre o integralismo apresenta como último documento melancolicamente uma nota da DAP para o tesoureiro com data de 26 de nove de 1941 abre aspas pode-se integrar entregar para este escritório o título de empréstimo brasileiro integralista localizado na caixa com o número 16.058 barra 1 para que seja incluído na documentação relativa ao integralismo o dito título não tem nenhum valor econômico fecha aspas e dentro do envelope ainda existe a promissória escrita em tinta verde abre aspas no dia 1 de setembro de 1941 pagaremos por esta nossa única via de nota promissória ao senhor doutor Eduardo Graziani ou a sua ordem a quantia de 100 contos de réis em moeda corrente assinado Plínio Salgado fecha aspas fim no dia 1 de setembro no dia 1 de setembro no dia 1 de setembro